E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, sou professor de psicologia, doutor em neurociências, este é mais um vídeo do quadro Testemunho Cético. Estou aqui com o meu colega Danilo Maragna para contar para a gente sobre a sua trajetória com o baralho cigano na cartomancia. Ele vai contar para a gente especificamente, começando o começo, o que é esse negócio de cartomancia, qual é a diferença entre um cartomante, um tarólogo, como ele conheceu o baralho cigano, como é que ele aprendeu a jogar, como a cartomancia se associava com as suas crenças religiosas. Olha que curioso, com o espiritismo, a umbanda, tem todo um lance religioso aí por trás desse jogo, pelo menos na perspectiva do Danilo, tinha, e ele vai explicar isso para a gente também. Como era o seu trabalho como cartomante, vai contar alguns casos curiosos para a gente, como ele descobriu que não tinha nada de mágico, nem de espiritual ali nessas cartas, mas, no final das contas, por que ele saiu de lá e os relatos extraordinários que existem por aí. Como é que a gente explica isso, né? Então, será que, por mais que essas pessoas estejam falando aí que, nossa, a vidente, a cartomante ou o tarólogo, o cartomante, falou certinho o que ia acontecer comigo, o que aconteceu, ou me descreveu de cabo a rabo, será que tem alguma explicação científica para isso aí? Essa é a pauta de hoje, estou super animado para conversar com o Danilo, mas antes quero te convidar a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí embaixo o link para você adquirir camisetas científicas, livros também com temas científicos, como esse aqui, o Paranormalidade, que tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar aqui hoje, para você se aprofundar e entender um pouco melhor de como a ciência encara esses tipos de alegações extraordinárias, e também deixei o link aí do meu canal de cortes, no qual eu vou postar vários trechos aí, os melhores momentos desta live, e de várias outras que eu tenho feito praticamente todo dia aqui no canal. E, se possível for, torne-se membro para você apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião, pseudociências e, de vez em quando, um cadim de filosofia também. Danilo, obrigado, cara, por ter me procurado para falar que participou aqui um dia comigo e com o Neuromágico, contando uma história sua aí de vida bem interessante no nosso quadro Explica Essa Teu, e agora você volta para falar da sua trajetória, então, com o Baralho de Cigano, com a Cartomancia, e eu estou super animado para esse papo, então, muito obrigado pela disponibilidade, pela coragem de contar aí os seus segredos, o que você viu nesse campo aí. Valeu! Eu que agradeço, Daniel, aí, pela confiança, pelo convite, e vamos lá, né? Vamos lá, que é uma história um pouco cabulosa, né? Se podemos dizer assim, né? É um ótimo termo, cabulosa, eu adoro esse termo. É, é bem complexo. E vamos lá. Vamos lá? É, começando pelo Cartomancia, né? Vamos por aí? Pode ser? Assim, para quem nunca ouviu falar sobre isso, porque eu sou leigo, né? Eu já recebi aqui o Everton, Everton mesmo? Acho que é esse o nome, eu posso ter confundido, mas acho que é o Everton, que é um ex-tarólogo, que contou um pouco do tarô, jogou para mim, parece que você tem até um baralho aí e vai poder jogar alguma coisa para mim. Eu estou curioso, hein? Está aqui o baralho, está aqui. O baralho é tão chique que ele vem até com o manualzinho aqui, para você ver, ele vem com o manualzinho que já te ensina a jogar, que você já vira um expert já. Tá, só com o manualzinho aqui de 23 folhas. Aham, com as interpretações e tudo. Cara, estou muito curioso, quero que você jogue para mim. Mas fala assim, qual que é a lógica, qual que é o conceito, o que é esse negócio de Cartomancia? Explica para a gente. Então, a Cartomancia, ela surgiu no meados lá do século XIV, na Europa. Tem alguns que falam que foi na França, tem outros que dizem que é de origem cigana. Enfim, tem várias origens. Cada um tem o seu caminho, vamos dizer assim. Ramificação, melhor dizendo. Mas aí temos vários tipos de baralho. Além desse baralho aqui, as pessoas tendem a ler com... Aquele baralho comum que o pessoal joga, esses jogos de pôquer, enfim... Truco, buraco. Dá para jogar com esses também, então. Sim, inclusive eles são os principais. Dizem que os mais fortes aí da área são aqueles que jogam esse tipo de baralho. Porque como ele não tem as figurinhas que tem aqui nesse baralho, eles têm uma mediunidade um pouco mais forte. Lembrando que pessoas que... Os cartomantes, em geral, eles podem ter um guia que acompanha eles e que dá a intuição para eles e também pode ser de acordo com o que é ensinado no livrinho aqui. Então, ele aprende através do livrinho, ou ele aprende com o familiar também, só como jogar de uma forma técnica, se a gente pode dizer desse jeito. Ele aprende a jogar de uma forma técnica e aí ele vai levando e, de acordo com as figurinhas, ele vai, nossa, aconteceu isso aqui, vai acontecer isso aqui. Porque as figuras das cartas, elas são bem intuitivas. É como você ver uma placa de um semáforo. Você... Ou melhor, as placas do nosso sistema de trânsito, né? Você olha ali a placa, ela não tem nada escrito, mas você sabe que ali tem uma lombada, você sabe que aqui você tem que dar preferência, enfim. Elas são um pouco, vamos dizer, eu não gosto muito mais dessa palavra, mas intuitivas. As figuras... O significado é mais voltado para o futuro? É uma espécie de vidência mesmo? Então, eu tenho que separar duas partes, né? Vamos separar o que eu lia, o que é a cartomancia em geral, né? A cartomancia em geral, ela é a arte de prever o futuro e prever as atitudes que tanto o consulente vai tomar, tentar adivinhar, por exemplo... Adivinhação. A gente pode dizer que é uma arte de adivinhação, em geral. Tipo, no futuro você vai encontrar uma pessoa X, você vai ser amigo dela. No futuro você vai ficar rico, coisa que é muito comum, que a gente ouve por aí. Ou um artista famoso vai morrer, eu posso vir aqui jogar, falar, olha que artista lá, ele vai... Um sertanejo vai morrer. Você já ouviu isso em algum lugar? Ué, um colega meu ateu falou isso, não sei se foi o Antônio Miranda no canal dele, ele brincou de futurologia e acertou. O Nicolas também, né? O Nicolas... Não, o Nicolas, ele brincou de neuromédium, dizendo que o monarca ia se afastar do flow. Qualquer um que brinca um pouquinho assim, né? Não, Danilo, fala ali umas 10, 15 coisas, algo próximo àquilo ali que você falou vai acontecer e vai dar essa impressão de que você tem esse poder, né? Então, a gente lembrou do Nicolas e do Antônio, que são pessoas próximas que já brincaram, né? Soltaram coisas assim e acertaram. Então, tem um pouco dessa pegada na cartomancia, então, do que vai acontecer. Olha, eu conheci muitos cartomantes pelo caminho e o Nicolas é o melhor de todos, tá? Pode falar pra ele que ele é o melhor de todos. Vou falar com ele, vou deixar. E também em fazer previsões. Então, a cartomancia é isso, é a arte de prever. Já no meu caso, agora falando da minha experiência, a minha experiência já era um pouco diferente. Eu tinha um guia falando junto comigo e as cartas, um guia, que era um cigano, curiosamente um cigano. Muitas vezes as pessoas têm outros tipos de guias, né? Esses guias podem ser um espírito de luz, que é chamado assim no espiritismo. Então, pode ser um, pode ser também assim um antigo, vamos dizer assim, como é no xamanismo, por exemplo, é alguém da família, ou antepassado, que lê, existem vários tipos. Um ancestral. Um ancestral. E o mais importante é que se você conversar com várias pessoas que lidam com a cartomancia, não os famosos, assim, a gente tem que separar um pouco o lado do pessoal que tem visibilidade do que acontece nos terreiros pequenos, isso falando da Umbanda, porque muitas vezes a... Não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto aqui. Não, pode comentar, legal, é bom você fazer essa diferenciação. É, dentro dos terreiros, a maioria das vezes os pais de santos ou mães de santos, eles ou jogam o tarô, né, o tarô de Marsella, né, ou jogam o tarô cigano, ou o baralho cigano tradicional, como assim, mas não durante o trabalho que eles fazem, eles fazem isso normalmente numa consulta, que às vezes é encaminhada pelo próprio cria que está dentro do centro, vou marcar um horário, enfim, você conversa com a pessoa tal, é dessa forma. Já dentro do espiritismo cardecista, isso aqui é visto como arte de espírito ruim. O cardecista, a gente pode dizer assim, que 90% dos cardecistas vão falar, olha, pega isso daqui e joga fora, que são os espíritos não bem quistos, né, não bem queridos. Os obsessores, talvez, não sei. Sim, também, também, porque a gente vai falar isso mais adiante. Os ombeteiros, exatamente, eles têm muito disso. E eles também têm essa dificuldade. No candomblé, também, a gente pode deixar no mesmo paralelo que a Umbanda. muitos dão consulta. Isso que eu ia te perguntar, assim, nessa consulta rolam conselhos também, tipo, olha, está acontecendo isso agora na sua vida, de repente você tem que repensar essa relação. Tem algum tipo de aconselhamento baseado nas cartas também? Não só essa arte de adivinhação, mas de aconselhamento também sobre o presente. Sim, você fala, eu posso falar dos dois tipos ou posso falar do meu mesmo? Porque eu acho que seria melhor falar do meu. Vai adiante, pode ser, pode ser. É, no meu caso, o que que acontecia? A pessoa, ela chegava até mim com algum assunto. Ela chegava assim, olha, eu estou com uma dificuldade, às vezes, no meu lado financeiro, algum problema no meu lado afetivo. E nós íamos praticar e falava, olha, vamos ler, vamos ver o que que nós podemos fazer. E no início dessa consulta eu explicava as regras para a pessoa, mas sempre focando mais na mudança da pessoa. Como o meu, eu tive uma influência muito grande que vem do espiritismo, até coloco em porcentagem isso. 70% de espiritismo cardicista, porque eu aprendi basicamente a ler com o Gibi da Mônica e com o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Não entendia nada, mas aprendi a ler com oito, nove anos, estava lá lendo aqueles livros, frequentando o Centro Cardicista. Embora a minha espiritualidade seja de um bando, eu sempre me senti mais afinado com o cardicismo. Enfim, isso eu explico em outro momento. Mas eu tentava sempre levar a pessoa para esse caminho, que era o caminho dela no autoconhecimento. E é o que eu tanto falo aqui, quem foi o espírita que estiver aqui assistindo, que foi ex-espírita, vai saber que é a reforma íntima da pessoa. Porque muitas vezes antes da gente fazer a leitura, a pessoa chegava e falava assim, eu estou com esse problema. Só que muitas vezes você via que era uma pessoa que estava numa extrema ansiedade, ou uma pessoa que às vezes ela queria que algo acontecesse na vida dela, de qualquer jeito. Então assim, eu estou apaixonada pelo fulano de tal, e eu quero que ele fique comigo. E tem esse misticismo assim, para quem não conhece, que acha que realmente a pessoa vai falar aqui, mas pode que ela vai ficar rica, como eu falei antes. Então nós chegávamos e conversávamos com a pessoa, olhávamos, as cartas, para mim, elas significavam, ela confirmava o que vinha na minha intuição. Porque eu tenho essa barra, a minha fé não foi, não sei se propriamente fé, isso ainda tem essa dúvida, se eu tive fé, eu acreditei na espiritualidade, nas cartas principalmente, né, o que me tirou as dúvidas da espiritualidade da existência, se não quando eu era mais jovem, quando eu tinha lá para os 9, 10 anos de idade, foi justamente o fato que as figuras saíam igual o que vinha na intuição das pessoas, que eu conheci que leu carta. Teve uma pessoa, né, que me apresentou as cartas, enfim. E as cartas, ela confirmava. Então você pensa, a pessoa fala uma coisa e a segunda da carta saia exatamente daquele jeito, aquilo era impressionante para mim. Era irrefutável naquela época, né, a gente não pode exigir muito para a época. Quando você fala de intuição, Danilo, explica um pouquinho para a gente, intuição no sentido de uma sensação, um pensamento que passa na minha cabeça sobre a pessoa, como se fosse essa ideia fácil que vem, ou você tem outro sentido para a intuição? O sentido da intuição, ela seria vir informações sobre a pessoa na minha cabeça. Informações. Informações. E hoje eu enxergo ela muito como leitura fria, né, porque eu conheci o Weizmann, né, enfim, tive o meu contato com o pessoal e com os livros, filosofia, enfim, acabei descobrindo que era a leitura fria, mas, por exemplo, eu consegui, às vezes a pessoa estava calma e dava para saber que ela estava nervosa, ou, por exemplo, conseguia descrever um pensamento da pessoa, não com detalhes, mas como ela estava se sentindo, ou, por exemplo, você realmente acredita que o fulano de tal é desse jeito, mas ele não é desse jeito. E, às vezes, a pessoa brigava, não, mas você está errado nisso que você está falando, isso que você está falando é absurdo. E aí passava um tempo e essa pessoa nem falava, olha, foi desse jeito. E as cartas também. A pessoa falando uma coisa da pessoa e a figura das cartas mostrando outra. E qual a figura das cartas? É um pouco até confuso, né? Mas a figura das cartas, ela mostrava uma coisa, a pessoa estava falando outra, que, normalmente, o consulente interrompe a gente, principalmente quando ele não concorda, que, às vezes, você está falando uma coisa que ele fala, não, isso está errado, não é desse jeito. E você fala, não, mas é desse jeito, a pessoa está pensando desse jeito, é o que está mostrando aqui, é o que está vindo na minha intuição, e essa pessoa vai falar para você no futuro. E a pessoa vinha e falava. Passava, às vezes, uma semana, um mês, a pessoa vinha e falava assim, não, olha, e não só comigo, tá? Eu vi outras pessoas nessa situação também. Se alguém me falasse assim, ó, você e sua esposa estão num momento, assim, bem crítico da relação, está bem sensível, eu ia dizer, não, a gente está numa fase muito tranquila, a gente está muito de bem um com o outro, ó, mas o que está mostrando aqui é que a fase é um pouco sensível, é vulnerável, talvez não esteja acontecendo ainda, mas as coisas estão se conformando para, daqui a pouco, ter uma tempestade. Esse daqui a pouco, se o vidente, se o cartomante não especifica, né, Danilo, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui seis meses tem uma grande briga, cara, lá atrás ele falou. Então, quando é inespecífica a afirmação, acaba que abre muita margem para a pessoa interpretar e, enfim, fazer aquela conexãozinha e parecer que realmente houve um acerto. Mas a gente vai deixar essa parte para o final, pode ser, de tentar explicar algumas coisas assim, porque antes eu queria que você explicasse uma dúvida que muita gente tem, que é sobre a diferença entre cartomante e tarólogo. Tem uma semelhança nisso aí, ou é completamente diferente? O que você me diz? Olha, o tarô, ele é, de certa forma, ele não precisa dar... você pode aprender por um curso. O tarô, ele é muito popular, né, ele é popular em todas as classes, que a gente pode dizer, classe A, B, C, D, todo mundo teve algum contato. Se você... o tarô, ele é famoso, né, então ele tem cursos. Já o baralho cigano, não. O baralho cigano, ele tem a tendência sempre a ser passado por alguém, normalmente por alguém da família, como foi no caso uma parente minha, que passou essa... que me apresentou. E... ou no caso, aprender com um amigo mesmo. Eu mesmo ensinei algumas pessoas a ler também. Minha esposa, por exemplo, aprendeu a ler comigo, ela foi pegando um pouco o jeito, ela tem, assim, habilidades, um pouco... hoje ela também não está fazendo mais isso, mas ela tem habilidades. E... então é isso, dá pra você aprender. Posso dizer, assim, que... e desenvolve a intuição, porque a gente é tão sugestionado durante o desenvolvimento, que você aprende. Posso dizer que uma... o meu amigo trouxe esse baralho que eu tô aqui, ele não é mais... ele não é o meu baralho. E ontem, quando ele trouxe, eu falei pra minha esposa, vamos brincar um pouco? Eu falei assim pra ela, vamos pegar e vamos brincar. E aí, eu peguei e falei assim, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como era antigamente, eu vou desligar a mente. Vou desligar a mente. E comecei a colocar aqui as coisas, comecei a falar as coisas, e vai acontecendo, e vai fluindo, e... enfim, tem coisas muito específicas, tá, Daniel, que realmente são um pouco difíceis de explicar. O procedimento, eu imagino que tenha coisas ali, como você estava falando, bem de procedimentos, coisas de habilidades que não são tão, qualquer palavra, declarativas, né? Olha, você vai fazer assim, assado, tem coisas que é do jeito ele mesmo, né, de jogar. E daqui a pouquinho você vai jogar pra mim, eu acho que eu vou observar, vou saber um pouquinho melhor sobre isso que você quer dizer. Você falou que conheceu com uma parente sua. Ela jogava, e aí ela te apresentou, falou assim, ô Danilo, quer aprender? Foi algo assim? Ou você que pediu? Ó, me ensina. Então, como eu estava no meio espírita, eu observava ela, como era uma proximidade grande, eu observava ela jogar as cartas, e a história dela, assim, só pra ser um pouco breve, a dela também, ela não comprou essas cartas que são um pouco parecidas com essa, né, essas cartas que eu tenho aqui, ela tinha 15 anos, e foi jogar pras amigas de escola. Ela falou coisas ali, nas cartas, e ela nem sabia, ela nem acreditava nisso, pra ela, elas estavam brincando. E ela jogando, aí passou assim, essas amigas estavam com ela, passou umas semanas, uma falou que aconteceu, a outra também falou que aconteceu isso aqui, e a outra falou que aconteceu. Aí ela falou, nossa, será que eu tenho um dom mesmo com essas coisas? Então ela nunca fez um curso, nunca fez nada, nem um manual, e ela começou a falar. Nisso as pessoas começaram a procurar ela. Pra mim, quando eu era criança, né, enfim, quando eu tinha 8, 9 anos de idade que eu observava essas coisas, era, enfim, parecia um pouco assim, não tão real. Mas aí quando eu comecei a ver, a participar, né, e me interessar por isso, ou vendo essa pessoa lendo, eu falei, nossa, isso aqui, isso aqui é o que dá pra provar pra mim. Isso prova pra mim que realmente tem um papai do céu lá em cima, e que tem alguma coisa fora daqui. Porque o ceticismo, por isso que eu falo muito do espiritismo, o espiritismo ele dá a arte de ciência, né, o espiritismo cardecista. E pra mim as coisas precisavam ter respostas. Então por isso que essa relação com as cartas. Então eu pedi pra essa pessoa ler pra mim, eu posso dizer que eu acho que a pessoa, eu li muita carta na minha vida. Essa pessoa, inclusive, acho que eu atormentei a vida dela, porque eu fiz ela ler, eu atormentei a vida dela, porque eu fazia, foi, não, lê pra mim de novo. E aí lia, e aí eu ia pra escola, acontecia, ou a pessoa falava na boca dela, umas coisas assim tão específicas, tipo, olha, a pessoa vai falar que não gosta de você, e que essa pessoa vai até um centro de macumba e faz isso aqui pra você, sabe, a pessoa vai falar isso pra mim, e a pessoa sentada lá na sala de aula, eu vou assim, se quiser eu até te levo lá, então você fica assim, você fala, meu Deus, não tem como duvidar nisso. Não tem, não, no momento, né, você fala, não tem como duvidar. Então assim, tem muitas histórias, se a gente for puxar, que eu tenho que anotar que tem muita história, que eu passei com essa pessoa, então a partir daí, dos 15 anos em diante, eu comecei, falei, não, eu quero reproduzir. Te fisgou, e aí você ficou por 14 anos, então, jogando, desenvolvendo suas habilidades, muito interessante. Você falou sobre a parte da espiritualidade, que tem uma importância muito grande na sua forma de jogar, de entender as cartas, o que não é, não sei se é incomum, mas o que não é o padrão, assim, né, que todo mundo acredite que há um guia espiritual, tipo, o cigano que te acompanhava, que você mencionou, ajudando a leitura, né, tem gente que joga sem pressupor a existência desses espíritos guia, não é isso? Mas como você estava imerso ali num contexto espírita, essa era a forma sua e de outras pessoas que jogam, que são kardecistas, ou talvez umbandistas também, de entender o poder das cartas. Mas aí o espírito guia, ele faz o quê? É como se ele soprasse pra você, se eu ouvi uma voz, ou ele mais te dava essa intuição mesmo, como se desse um empurrãozinho para as informações aparecerem na sua mente? Como diz a minha madrinha, quem muito acredita, quem muito quer e quer acreditar, vai e acredita e acontece. E no começo, não, no começo era só as figurinhas que eu estava lendo, a intuição vinha. E com o tempo, antes de ler a carta, eu já sabia, vamos dizer assim, o que eu ia falar nas cartas, porque eu já tinha uma comunicação com esse guia. Então, antes do conteúdo aparecer aqui nas cartas, esse guia já falava que era o Malolo, que era um cigano, né? Era um cigano, pra mim, era um cigano, enfim. Ele era um cigano e esse cigano falava, olha, é isso, isso, isso. Inclusive, tinham coisas, que isso é uma coisa muito importante, que eu aprendi, inclusive, com essa pessoa que me ensinou o caminho das cartas, é que ele nunca colocava uma pessoa contra a outra. Ou, por exemplo, como você mencionou agora há pouco, né? Não chegar e falar, olha, você vai ter um... Hoje você está bem com a sua esposa, ou uma hora você vai estar... Não era caçar o problema. E, na verdade, ver o que a pessoa está te passando é o que você pode ajudar com o que a pessoa está falando. Muitas das vezes, e eu aprendi isso também com essa pessoa, você desmistifica aquilo que ela trouxe. Porque muitas vezes as pessoas sentam com a gente e elas já vieram de outros médiuns. E pessoas que falaram assim, olha, fizeram um trabalho que foram no cemitério, eu vou fazer isso daqui pra você. Falaram pra mim, né? Que fizeram um trabalho no cemitério e que agora, exemplo, eu perdi um filho e eu fui na pessoa anterior e a pessoa anterior falou que eu perdi meu filho porque uma mulher que quer ter um relacionamento com o meu atual marido não queria que a gente tivesse histórias muito macabras, coisas assim que faziam mal pro psicológico da pessoa, né? E a gente tinha, eu tinha esse cuidado também de mostrar, olha, não é bem assim as coisas. E as cartas, como elas, como eu disse, lembrando da placa de trânsito, né? Do sinal de trânsito, você mostra pra pessoas e fala assim, ó, tá aparecendo essa figura aqui, isso daqui tá mostrando que não tem nada de errado. Nessa posição que elas saem, você tá vendo aqui com seus próprios olhos que o que eu tô falando não é mentira. Então a gente tentava um pouco desmistificar, sim, porque existem pessoas por aí, vou colocar aí uns 15%, acho que talvez eu esteja sendo muito ousado, né? E falar em porcentagem. Mas tem sim 15% de charlatões aí que ele se aproveita. E vamos dizer que tem uns 10% aí que acredita nessa loucura toda, que realmente alguém vai lá e põe um sapo dentro de um caixão e por causa disso ela vai morrer ou alguém morreu da família por causa disso. Então eram esses tipos de pessoas que vinham pra falar com a gente. Tem uma parcela ali que é charlatã, eu imagino toda a área vai ter charlatanismo, que são essas pessoas que nem acreditam no poder das cartas, no caso da cartomancia, mas estão fingindo ali acreditar, querem só pegar o dinheiro, ter um status e coisas do tipo. Toda área, enfim, de pseudociências, de religião, a gente vai ver essas figurinhas aparecendo. Mas você usou um termo aí que me deixou curioso, Danilo, que é médium. Você se considerava ali médium porque você tinha esse mentor espiritual? Então esse era o termo que vocês usavam? Sim, médium porque além de... com o tempo eu fui desenvolvendo uma comunicação que eu conseguia ouvir os espíritos, vamos dizer assim. Eu conseguia comunicar. Inclusive dentro do jogo de cartas, acho que isso eu tinha te mencionado até, acho que foi pelo Instagram que eu te falei. Muitas vezes, quando o Manolo, que era o meu mentor durante o jogo de cartas, que era o dono das cartas que a gente dizia, quando ele não tinha informação, era o espírito que, enfim, poderia ser o espírito da esquerda ou da direita, falando em termos de banda e como não é, era o espírito, o guia da pessoa, ou posso usar como guia, o termo guia da pessoa ou o mentor da própria pessoa, porque todos, segundo essas doutrinas nós temos, né? Um mentor, um protetor, eram eles que respondiam nas cartas. Olha, fala pra fulana de tal que isso daí é tudo mentira, que isso aí não tá acontecendo desse jeito. Fala pra ela que o caminho dela não é ser espírita, que o caminho dela é ser evangélica. Fala pra ela que esse problema que ela tá tendo de ver alienígena é uma coisa que não é espiritual, é algo que ela tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Então, muitas vezes, eles falavam isso. Então, tinha essa preocupação em desmistificar, porque as pessoas, muitas vezes, elas vinham totalmente assim, de uma forma muito... é o pior que tinha. Eu não sei se nós tivemos, né? Porque são experiências que eu posso falar, assim, de duas pessoas, né? Vou colocar dessa pessoa que eu caminhei muito tempo do lado dela e minha também, posteriormente, era desse jeito. Era desse jeito. As pessoas acreditando que... Ah, mas eu fui lá, falei com um guia, sei lá, de quem falou que o meu marido tá me traindo, que lá no serviço ele tem outra mulher. E aí você olhava aqui e falou, não, não é isso. Não é isso. Esse não é o perfil do seu marido. Ele não tava fazendo isso. Ah, mas como você sabe? Eu falei, porque eu... Entendeu? Então... Coisas muito sérias, né, Danilo? Isso pode repercutir no relacionamento amoroso, né, mano? Exatamente. Exato. E outras vezes, eu também vi algumas coisas, coisas assim, que às vezes... Que eu também aprendi com essa pessoa e também a espiritualidade que me... Enfim, por esse ser médio, eles também, muitas vezes... Você não tinha esse discernimento pra falar, olha, isso aqui você não vai falar. Você tá vendo isso daqui, mas você não vai falar, porque isso vai fazer mal pra essa pessoa. Essa pessoa precisa sair daqui se sentindo melhor. Não preocupada em sair daqui pra... Ficar com mais que pra mimola na cabeça. Então era muito isso que eu ouvia da... Minha suposta mediunidade. Então eles falavam... Muito interessante, cara. E assim, vivendo tudo isso, como você abandonou o barco? E a gente já vai chegar lá, pessoal. Calma aí, que eu também tô muito curioso. Antes, a Ingrid mandou um superchat aqui. Obrigado, Ingrid. Falando assim, boa noite, professor e Danilo. Gostaria de saber se existe ou se você conhece alguma linhagem da cartomancia onde a prática não se resuma a adivinhações. Olha, eu não conheço. Porque em todos, por mais... Por exemplo, eu me considerava o menos adivinhador. Meio considerava. Mas mesmo assim, tinha adivinhação. Porque a partir do momento que você fala pra uma pessoa... Olha, você não... Essa pessoa que você tá querendo ter um relacionamento é uma pessoa comprometida. Você não pode ter uma relação... Isso que você está fazendo é errado perante a lei do Criador. Tô dando aqui um exemplo, tá? De uma leitura. Mas aqui no futuro eu vejo uma pessoa. Realmente aparecia. Se não aparecesse, eu falava assim, podem aparecer pessoas. Mas em algum momento eu via ali, ó. Mas vai aparecer uma pessoa desse jeito? Com uma aparência tal? E descrevia, às vezes, a aparência da pessoa. E dava pra dar uma proximidade. Vai acontecer daqui dois meses? Daqui um... Então é uma... Eu estou prevendo, né? Estou antecipando o futuro, né? E eu não conheço ninguém que não use ela dessa forma. Entendi. Ninguém que só se concentre no presente pra dar um aconselhamento sem olhar pro que vai acontecer. Normalmente, então, tem essa previsão, essa adivinhação no meio da conversa. Sim, sim. Inclusive, eu acredito que a gente... Que é justamente isso que atrai as pessoas a procurar o espiritual. As pessoas, elas normalmente procuram o espiritual, seja eles através da carta ou através da Umbanda, do Camomblé. Em primeiro momento... Claro, algumas pessoas, sim, procuram por curiosidade. Mas a grande maioria é por necessidade. E essa necessidade se vem de um presente e preocupações com o que vai acontecer no futuro. Porque uma pessoa que perdeu o emprego vai estar preocupada com o futuro dela. Então, ela quer ouvir que ela vai conseguir o emprego dos sonhos dela. Sim, faz sentido. É igual um estudo que encontrou. Foi um estudo feito só com mulheres, não sei porquê. Que aquelas mulheres que tinham mais abertura pra acreditar em astrologia e buscar astrólogos eram as que tinham passado por algum tipo de problema mais recente. Tipo a ruptura de um relacionamento amoroso, uma dívida, a perda de um emprego, uma doença. Então, quando a pessoa está ali passando por um pepino na vida, está desesperada, está desamparada, ela quer tentar organizar tudo aquilo ali. Dar uma coerência pra sua vida, entender o que está acontecendo. E é claro, como você está falando aí, olhar pro futuro. O que eu tenho que fazer pra resolver? Como que vai ser daqui a um tempo? Eu vou sair dessa ou não vou? Então, faz todo sentido ter esse mecanismo olhando pra frente. Porque a pessoa está desesperada, querendo resolver as coisas. E saber quando essas coisas vão se resolver, o que ela faz. Muito interessante isso. Hoje, depois que eu comecei a estudar filosofia, e depois que eu comecei também a psicologia, a ler sobre psicologia, eu conheci a TCC, que inclusive aqui você fala bastante dela, da terapia do objetivo comportamental. E tem uma das bases dela, justamente, é a mudança do seu comportamento perante as situações que vêm no seu dia a dia. E também o auto-questionamento. E de modo assim, sem conhecer, zero conhecimento sobre isso, era isso que era dito muitas vezes com as pessoas. Muitas vezes uma leitura dava quatro, cinco horas, porque a gente conversava com a pessoa, tentando mostrar pra pessoa, olha, será que não é você que está tendo essa atitude diferente? Isso está causando? Muitas pessoas saíram decepcionadas por não terem um problema, porque elas perceberam que o problema era elas mesmas. Teve pessoas que sentou comigo pra alecar e falou assim, não, mas você está falando que o problema sou eu. A pessoa falava assim com uma indignação. Não, a gente não estava falando que o problema é você, mas você concorda que se você tomar um caminho diferente, você concorda que se você chegar no seu pai, na sua mãe e conversar com ele sem gritar, você abaixar os ânimos, você vai conseguir aquilo, que eles entendam você. Estou dando aqui um exemplo. Então a gente usava, então a gente fazia assim, e também o exercício de casa, que isso era muito comum. E eu vou dizer que essa parte, eu também me consultei com outras pessoas, assim, com amigos. E eu posso dizer que essas pessoas também que eu me consultei, elas não tiveram um curso, embora algumas delas tenham feito o próprio curso delas, posteriormente. Elas aprenderam também, aprendendo, né, na prática. E essas pessoas também, elas tinham essa forma de ensinar, de pegar e falar, olha, mas será que você não está muito nervoso querendo que uma coisa vai acontecer na sua vida, sendo que você precisa ter certas atitudes? Como você quer ser rico se você não quer enviar algo? Estou sendo aqui bem cru, tá? Segundo você quer ser rico, mas era muito comum essa pergunta. Como você quer ser rico se você, ao menos, quer estudar? Se ao menos você quer ler um livro? Se ao menos você sai de casa para procurar um emprego, para começar uma carreira? Então, essas perguntas, é claro, às vezes um pouco menos diretas, né? Às vezes um pouco mais, assim, vamos dizer, com gotinhas, né? Você era um pouco mais brando que a pessoa, porque tinha pessoas que se ouvissem, tinha pessoas que estavam realmente... Que hoje eu vejo que 99% das pessoas precisavam de um psicólogo e um psiquiatra. Olha só. Estavam passando realmente por um momento difícil da vida, desorganizadas, estruturadas e precisavam mesmo de um profissional ali de saúde mental para dar uma orientação, para acolher. Exato. Exato. Porque, assim, não vou me alongar muito, mas as pessoas, elas... É difícil, muitas vezes, para a grande parte das pessoas, admitir que o problema é ela. E admitir que a causa é o material. Então, elas veem no sobrenatural uma fuga. Eu tenho aqui um livro, deixa eu tirar o meu estudo aqui. Tem um livro... Eu posso mostrar um livro aqui, né? Claro, claro. Esse livro aqui é Exu, meu compadre. Eu recomendo que o pessoal aqui leia. Ele é do... Ele é do professor José Jorge de Moraes Zacarias. Não sei se ele já foi no seu canal, mas... Não, ele não chegou, né? Ele não chegou. Ele foi no canal do... Esse livro aqui, ele quando lançou, ele foi no Caminhos dos Imaginários, do Cláudio. Sim, o Cláudio, inclusive, deve vir aqui daqui uns dois meses. Está com a agenda meio complicadinha, mas deve dar um pulinho para cá. É, ele tem. Ele é um especialista em espiritismo, né? Ele é um cara formidável para o espiritismo. E esse livro, ele explica muito dessa necessidade que as pessoas têm quando elas se encontram na dificuldade. Então, a pessoa... Aqui eu vou roubar um pouquinho das palavras, né? Dos Macarias. A pessoa que está lá, perdeu o emprego, está na casa dela, às vezes perdeu o negócio. Esses empresários que a gente vê aí nos programas de madrugada aí da TV, eles não procuram só esses lugares. Muitas pessoas que estão aqui, às vezes, acham que esses empresários vão lá e dão uma casa, um carro, ou dão dinheiro. Às vezes, o pessoal fala, não, isso é mentira. Mas tem pessoas que, às vezes, quando eles não vão procurar esse lugar, eles vêm procurar o cartomante. E o cartomante encaminha a pessoa para... A gente acaba, às vezes, dependendo da pessoa, encaminhando a pessoa para o espiritismo. E lá dentro, ela ressignifica a vida dela. Ela fala, puxa, mas eu sou o... Eu era isso daqui, mas o Criador me deu companheiros espirituais. Eles estão do meu lado e eles vão me levantar. Então, é um apoio, né? Sim. É um apoio. Poxa, de repente, você se viu como uma pessoa privilegiada, especial, que está tendo uma oportunidade diferente. E, indubitavelmente, o meio religioso, ele pode ser importante para as pessoas darem um significado mais positivo ou conseguirem ter mais força para lidar com as adversidades da vida, se organizarem diante desses pepinos, desses abacaxis e por aí vai. Claro que não é para todo mundo, né, Danilo? Mas tem pesquisas em psicologia da religião sinalizando isso, que a religiosidade pode ser uma fonte importante para significar a própria vida e enfrentar as adversidades com um pouco mais de motivação ali, né? Porque tem gente que vai entregando os pontos, né, cara? Então, nesse sentido, tem todo o meu respeito à religião, né? E os religiosos... Não, eu também. Eu não sou antirreligioso, não. Tem lá suas funções sociais. Embora eu não acredite em nada do sobrenatural. Danilo, por falar em sobrenatural, uma coisa que eu queria que você falasse só mais um pouquinho, cara, de que eu estou com muita curiosidade, porque eu já recebi outros ex-médiuns aqui no canal, e o pessoal sempre fica bravo, né? Ah, não, mas isso aí não era médium de verdade. Ah, não, mas esse centro espírita não era kardecista. Isso aí não é espiritismo. O pessoal vem com essa falácia do escocer de verdade, não sei se você já ouviu, né? É uma abobrinha, né? Não é porque é diferente do que você acredita que não é espiritismo. Não é porque não está dentro do seu modelinho ali que não é médium. As pessoas têm variações na forma de se comportar, de pensar a respeito da religião, e o espiritismo não é diferente, né? Tem suas ramificações, tem suas expressões diferentes, tal como o cristianismo. E tem gente que vai brigar comigo agora, porque tem gente que defende que o espiritismo é um tipo de cristianismo. E pode ser, dependendo da defesa do cristianismo, né? Pois é. Pois é, eu discordo, né? Eu não entendo que o espiritismo é um tipo de cristianismo. Eu entendo que o espiritismo tem elementos cristãos em sua religião. Eu vejo um pouco diferente, mas outro dia a gente debate isso aí. A minha pergunta é, Danilo, no centro espírita que você frequentava, ou não banda, esse tipo de leitura era comum? Era algo que acontecia e as pessoas aprovavam? Ou era algo mais assim, aquela coisa, ah, não é oficial não, mas está acontecendo aí? Como é que funcionava isso? Porque eu já fui em dois centros espíritas e eu nunca ouvi ou nem vi coisas do tipo, de baralho. No espiritismo kardecista, né? Eu vou brigar, porque eu estou falando kardecista. O pessoal não gosta que se chama também de kardecista, espiritismo kardecista. Mas no espiritismo kardecista, não. Eu não conheci ninguém que tivesse, inclusive no kardecismo, os meus amigos do kardecismo não sabiam que eu lia a carta, tá? Agora, dentro da Umbanda, normalmente, nos centros mais pequenos, né? Nessas ramificações da Umbanda, porque a Umbanda, como todo tipo de religião, ela se fragmenta. Não adianta o pessoal falar, ah, mas isso aqui é puro, isso daqui é puro, não. Como você bem falou, não tem, não existe essa pureza. Onde houver relacionamentos humanos, divergências vão surgir. Então, dentro da Umbanda e do kardecismo, normalmente, é o pai santo. Ou aqueles chamados de pais pequenos, ou aqueles que estão chegando a um nível, vamos dizer assim, de pai santo. Eles, sim, têm essa, eles dão essa consulta. Não durante os trabalhos. Se você for, por exemplo, sete horas da noite, lá no momento que começamos os trabalhos, ali não vai ter uma leitura. Mas pode ser que você passe com um médium, esse médium vai chegar até você incorporado, é claro, o guia desse médium. Que esse médium vai ter um crombone do lado dele, né? Que é uma pessoa que auxilia ali a comunicação entre a pessoa que se consulta e o guia, né? Muitas vezes, porque tem alguns guias, às vezes, que não conseguem pronunciar o nosso português corretamente, né? Então, é, tem isso também, por exemplo, no caso dos cablocos, que é uma área que muitos, muitos não conseguem falar o... Não que ele não fale outra língua, tá? Não que ele tá falando outra língua, é... Me esqueci daquela... O Nicolas fala muito sobre aquela arte de falar línguas, me fugiu da cabeça. Uma solaria? É, eu acho que é. Não, não. O que é a arte, como o pessoal lá nos trabalhos... A poupa vai ficar brava comigo. Mas como lá na... A gente vê nessas igrejas... É glossolalia, glossolalia. É isso mesmo, né? Que é o dom de falar em línguas dos anjos ou coisas do tipo. Isso, isso. Isso é muito comum eles puxarem um pouco pra isso. Você, às vezes, tem um cambone que entende um pouco mais e aí eles explicam, olha, o seu problema é você tem que falar com o pai da casa. Então, você vai lá falar com o pai ou com a mãe e, normalmente, essa pessoa vai ou jogar ela pro búzios, vai a leitura de búzios. Normalmente, quando é dinheiro, é mais pro búzios. Quando é questão afetiva, é pras cartas ou talvez o tarô. Então, é muito comum, tá? Eu vou colocar aí, quantificar quantos centros eu passei e eu devo ter passado por uns 10 centros de umbanda. Tá? Mais ou menos assim que eu visitei. Trabalhar eu trabalhei só em um, tá? Há muitos anos. Eu era adolescente que eu não trabalhei. Mas depois eu me tornei independente. Mas normalmente é dessa forma que acontece. Então, vai pra pessoa... E aí, sim, eles marcam o horário pra um dia da semana, que às vezes essa pessoa tira e faz a leitura ou jogo de búzios, ou leitura de cartas. E essas leituras, esses jogos, são cobrados quando ocorrem ali no terreiro, né? Na Umbanda? Geralmente não? Varia de centro pra centro? Como é que é isso? Isso é bem polêmico, né? Porque dentro dos terreiros, até hoje, gente, pode ser que tenha gente que tá me ouvindo, pelo amor de Deus. Pode ter gente, pelo amor de Darwin. Pode ser que tenha gente que não faça assim. Mas no meu caminho, todos cobravam. Todos cobravam uma leitura de cartas. Isso, inclusive, a pessoa que me iniciou nesse caminho, ela também cobra, até hoje, ela lê, ela tem muitos clientes, a pessoa que tem, assim, que as pessoas gostam muito dela, é uma pessoa muito bacana. Crenha a vida com isso, é algo que é sustentável. Ela fez a vida dela através desse caminho. Então, nesse, só que assim, essas pessoas, elas cobram, né? Elas cobram e elas têm uma justificativa. Têm uma justificativa. Assim como um psicólogo, um médico, ou como qualquer profissional da área da saúde pode cobrar uma consulta, ela também, como é uma área, vamos dizer, da saúde espiritual, ela também pode cobrar. Então, essa é a justificativa de todos. Então, mesmo que essa pessoa, antes de ser um pai de santo, tenha um trabalho, alguma coisa do tipo. Coisa assim que eu já, a minha espiritualidade, vamos dizer assim, e eu já não acreditava nisso. Tá? E a gente, as minhas leituras, eu, como tinha essa ideia que tinha que ter uma cobrança, o meu era cobrança, era simbólico. Então, se a pessoa desse uma moeda, por exemplo, de 5, 10, 15 centavos, não tem moeda. É que de 25 centavos já servia como pagamento. Porque a minha intenção mesmo era praticar o amor ao próximo. É que, como você disse, o espiritismo, ele tem essa prática, a caridade. Entendi. Então, você trabalhou por caridade. Você não fez disso a sua profissão. Você sempre teve a sua profissão paralelamente. É tipo um pastor, vamos pensar assim, né? Que não é um pastor que ganha dinheiro, que é salariado. É algo ali de final de semana, que vai ajudar, que vai fazer pela causa. Então, o seu envolvimento era mais pela causa, vamos pensar assim, de uma forma mais humanitária, de ajuda. É a causa, porque quando você é muito crítico desde o começo, tem pessoas que eu percebo que às vezes não tem essa questão de criticar, né? Que tem o ceticismo. E eu era cético, de certa forma. E eu nunca conseguia aceitar a minha análise filosófica da situação, desde pequeno, me fazia ver assim, não, a gente precisa mostrar para as pessoas que as pessoas não estão sozinhas. Porque eu não me sinto sozinho graças à espiritualidade, graças à ajuda das cartas. Então, eu falava, não, a gente precisa levar isso até as pessoas. Claro que, no final, principalmente, eu fui mais seletivo, porque com as pessoas que eu atendia, né? No final, eu comecei a ser mais seletivo. Porque senão você começava numa sexta-feira à noite e dormia um pouquinho, daqui a pouco já tinha mais alguém, então fui mais alguém. E assim, você... Sempre foi presencial ou também por internet você já fez? Sempre presencial. Como foi antes da pandemia, né? Eu me tornei ateu, né? Agora já estou dando um spoiler aqui. Eu me tornei ateu um pouco, comecinho da pandemia, né? Comecinho de 2020 que eu me... Aliás, eu saí do armário, vamos dizer assim, do ateísmo. Eu saí do armário do ateísmo nessa época. Então, era presencial. Presencial. Muitas pessoas eu sentei. E vou dizer uma coisa, foi a melhor parte. Porque teve uma parte tóxica, tá? Talvez depois a gente pode falar disso, né? Da minha parte. Pra mim, né? Mas... Era gratificante saber que as pessoas saíam um pouco melhor dali. Elas falavam e passavam anos. Elas falavam, nossa, Danilo, nossa, me senti tão bem. Às vezes ficava cinco anos sem me ver. Nossa, vamos ler de novo. Você pode ler? E tinha uma coisa. Eu tinha que ter autorização desse meu mentor, que era o Manolo, pra poder ler. Então, eu não podia chegar pra qualquer um, ah, eu quero ler. Não, vem cá, vamos ler, vamos pegar. Então, tinha que ter uma autorização. Algo que não é comum pras pessoas que pagam, né? A gente já chegou, pagou. Tá. Então, assim, muito... A pessoa que me iniciou, sim. Muitas vezes, mesmo pagando, ela não tem permissão. Ela fala, olha, gente, não dá pra fazer. É uma pessoa muito honesta. Entendi. Entendi. Então, embora ela cobre, tem que ter essa autorização, tem que ter algum tipo de vínculo espiritual, não sei qual é a melhor expressão, pra poder... Isso, e no caso dela é uma cigana. No caso dela é uma cigana, que é a mentora dela que... Tem também uma pombagira, também, que é uma pombagira cigana. Ela une as duas coisas, que seria uma pombagira que tem dons ciganos no plano espiritual. Um dia, se você quiser conversar sobre despiritismo e essas coisas, a gente conversa. Tá. Mas aí, sobre religião, a gente pode depois falar com mais calma em outro momento, sim. Porque dá pano pra manga também, né? A gente tá trazendo a cartomancia e tem esse anexo aí, que é a religiosidade, espiritualidade, que tava por trás de tudo, né? Que é uma forma muito mais interessante, claro, né? Pra quem... Eu não acredito em nada sobrenatural e tal, mas enriquece, vamos pensar assim, a experiência, Tem alguma coisa... Sim, a experiência... Mas e quando não tem esse substrato espiritual, quando não tem esse pressuposto, essa crença de fundo, que existe um mentor, um espírito ali, como o cartomante ou a cartomante explica o poder das cartas? Você sabe? Você já conversou com alguns que não acreditavam que é algo espiritual, que é um guia? Como é que eles entendem ali que as cartas dizem coisas, né? De onde vem a mágica? Olha, eu conversar... As pessoas que eu conversei, elas sempre tinham alguma coisa... Elas estavam ligadas ao espiritismo, então logo elas acreditavam que isso vinha sempre de um cigano, de um mentor, de um exu, de uma bombagira. Mas eu vi mais pessoas assim, pelo YouTube, pelos blogs da vida, né? Que eram pessoas que realmente acreditavam que eram dons, que tem alguns que acreditam que são os astros, outros acreditam que existe uma coisa mística, uma energia, que são as energias quânticas. Enfim, desculpa pessoal se eu estou parecendo um pouco pejorativo nos que eu estou falando, mas, enfim, que é quântico, ou que, enfim, é uma lembrança. Enfim, tem pessoas que eu já vi falando que são... Eu estou tendo a lembrar o nome desse mentor, mas é um mentor alienígena, que ele é muito famoso. Que é esse mentor alienígena que influencia, que ele é o protetor da Terra. Nossa, tem tanta coisa. Eu vou dizer que era totalmente contra quando ele era espírita. Eu achava que isso era tudo viagem. E tem muitos espíritas que são ligados nessa ideia de alienígenas, né? Que acreditam. Chico Xavier falou algumas coisas sobre vida extraterrestre, vida em Marte, em Saturno, acho que até na Lua, né? É uma parada que vira e mexe, aparece o Espiritismo, né? Esse tipo de coisa. Se quem estiver curioso aqui, tem o Livro dos Médiuns do Allan Kardec, que é o segundo livro do Allan Kardec. Aqui, o Livro dos Médiuns, ele vai mencionar um pouco, né? Depois ele vai mencionar a Gênesis também. Puxa, que existia vida em Marte. Então, é uma coisa assim, você já deve ter ouvido falar sobre isso. Já, cara. Já ouvi, já vi vídeos de ex-médiums falando sobre isso. Inclusive, o... Ah, esqueci o nome dele. Morel. Felipe Wilco Morel. O querido Morel. Que parou, infelizmente, com o canal, mas que fez uma análise muito importante de várias obras espíritas, do Chico Xavier, do Allan Kardec, desmascarando muita coisa e mostrando também explicações alternativas para coisas que pareciam inacreditáveis, coisas extraordinárias e por aí vai. E uma coisa que eu aprendi com ele, inclusive, é que um dos médiuns que andavam com Kardec se retratou depois da morte do Kardec, dizendo que tudo que ele falou, ele entendia que vinha dele. Não era nada do mundo espiritual. Eu esqueci o nome do cara, velho. É, acho que é Camilo Flamarion o nome dele. Eu sempre que é Flamarion. Exato, esse cara mesmo, que ele era astrônomo, então ele falava aquilo que ele entendia de astronomia e também as expectativas da época, deve ter vindo alienígena. E depois ele se retratou falando, olha, eu entendi que isso tudo era produção da minha cabeça. Eu quero que você responda essa pergunta depois, se hoje você entende que era tudo produção da sua cabeça. Mas eu vou ler uma pergunta aqui que o Sérgio Barros mandou de Superchat, que é, Kardecista por anos, eu acreditava, como todos no meio espírita, que Kardec cunhou a palavra espiritismo. Essa crença ainda prevalece? Ô Danilo, eu vou te deixar responder, se não souber, tudo bem, mas fale um pouquinho qualquer coisa sobre a sua visão do que é o espiritismo e se você vê diferença ou não do espiritismo com o cristianismo, que é um tema que o pessoal também vive trazendo aqui pra discutir. Porque eu vou dar um pulo no banheiro, cara, coisa de 1 minuto e 42 segundos, pode marcar no relógio aí, mas responde aí o Sérgio, se você sabe se foi o Kardec que cunhou, que inventou a palavra kardecista, desculpa, que inventou a palavra espiritismo, ou se ele tomou emprestado, e também se você vê diferença, se você entende o espiritismo como uma doutrina, uma religião cristã. Só um instantinho, mas pode ir respondendo aí que eu já volto. Tá ok. Então, no caso, o Kardec, tem um livro do Kardec lançado, eu só tô enganado se não foi antes do Livro dos Espíritos, foi depois ou antes do Livro dos Espíritos, mas acredito que tenha sido depois do Livro dos Espíritos que vem antes. É um livrozinho de introdução, o que é espiritismo. Esse livro é muito divulgado pra quem tá iniciando cursos dentro do kardecismo, né, porque o kardecismo tem um curso que é ao mesmo tempo de uma universidade, são quatro anos, dependendo do centro, porque o centro é três anos, e dentro desse livro o Kardec, junto com os tradutores aqui do Brasil, né, eles dizem sim, que o termo espiritismo foi cunhado pelo Kardec, e que antes do Kardec o que existia era o espiritualismo, que existia, porque o Kardec, ele teve muita influência do Mesmer, né, mas, no caso, realmente, o Kardec, ele acreditava nisso. No meio espírita, embora o espiritismo, ele diga que ele é cristianismo, se você pega, inclusive tem o Evangelho segundo o espiritismo, que é o terceiro livro da codificação espírita, que é uma visão dos espíritos sobre a Bíblia. A gente pode, se você ler aquele livro, e no lado da frente você vai falar, não, o Kardec realmente era cristão, ele é o cristianismo, mas depois você vai vendo, você vai comparando, assim, com algumas coisas que estão dentro da Bíblia, e você vai ver que, não, 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 pera lá, isso aqui não é o que Jesus falou, não. Inclusive, o Kardecismo, assim, só para, sendo breve, o Kardecismo, ele é considerado, no meio espírita, a terceira revelação, sendo a primeira o judaísmo, do Moisés, a segunda o cristianismo, né, a vinda de Jesus, e a terceira revelação seria o espiritismo. Então, segundo o Kardec e o seu grupo, segundo a revista Espírita, o kardecismo ia se tornar a religião, nesse momento nós deveríamos ser todos espíritas, praticamente. Tinha uma profecia, né, espírita, de que se tornaria a maior religião do mundo, não, parada assim? Sim, sim, que era um projeto que não estava longo. Conforme o Kardec, ele cita muito isso nos livros, não vou lembrar qual, mas ele cita em vários dos livros dele, que ele tinha o Erasto, né, que era um dos principais companheiros, né, enfim. Kardec, em si, não era médium, tá? Aqui, as pessoas acham que o Kardec era médium, mas o Kardec não era médium, tá, gente? Ele ouvia de outros médiums, inclusive o pessoal, os espíritas, principalmente os tradutores brasileiros, porque o espiritismo hoje resume ao Brasil. Se você for na França, hoje, falar do espiritismo é história. Assim como você vai na Grécia e tem a mitologia grega lá, você chegar num grego e perguntar pra ele, uma pessoa vai lá em Atenas, perguntar, não, você acredita em Atenas? Você vai acreditar em Atenas? Você acredita em Zeus? A pessoa vai, não, não, não. Isso é mito. E hoje, pros franceses, a grande harmonia, eles, o Kardec, é uma fase da história. Até vou rir de vocês, se você falar que é espírita. É, e esse lance também de, como você tava falando, das diferenças entre espiritismo e cristianismo, teve uma pessoa que até comentou numa live que eu fiz aqui, acho que foi com a Lívia, que é ex-médium, que é muito diferente. Boa parte ali da doutrina não tem nada a ver uma coisa com a outra. No espiritismo você fala de reencarnação. No cristianismo tem essa ideia de reencarnação. Você pode ter vertentes falando que você tá vivendo no céu depois da morte, por exemplo, mas isso não é reencarnação. Tem ramificações que acreditam que os corpos vão surgir novamente quando Jesus voltar e julgar geral. Tem algumas vertentes assim, mas não essa ideia de que você tem um espírito que vai voltando e cada hora você tá num corpo diferente aqui, numa progressão evolutiva, assim, espiritualmente, moralmente. Nada a ver com o cristianismo esse tipo de ideia, né, cara? Tanto menos a ideia de se comunicar com os mortos. Você vai lá no Antigo Testamento, que é a base ali de onde veio toda a ideia de Jesus, né? Vamos pensar assim. Supostamente teriam previsto a vinda do Messias e Jesus seria o Messias e tudo. Então, o Antigo Testamento faz a base pro cristianismo nascer. Você vê ali que tem, inclusive, mandamentos ou proibições, né, de tentar se comunicar com os mortos. E aí? Tem, 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 tem. Pois é, mano. Então, assim, eu acho um pouco delicado você, um pouco problemático você dizer que o espiritismo é uma religião cristã. Eu acho que é uma religião sincrética, uma religião que tem alguns elementos cristãos. Mas eu, particularmente, tô com alguns teóricos que entendem que pra você chamar uma doutrina, uma religião de cristianismo, tem que aceitar ali alguns elementos básicos, incluindo que Jesus, que veio aqui, esteve até nós, era o próprio Deus encarnado, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, né? Um pouquinho dessa ideia precisa ser, então, assumida pra você falar que aquela religião é cristã. Isso conforme alguns teóricos. Não tô tentando aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Ou de Darwin. Falar que isso é o certo e a galera toda tá errada, não, tá? Mas é uma visão acadêmica interessante pra tentar organizar um pouco as religiões, que são muitas, e esse sincretismo faz muito parte, né? Você pega um banda que tem um tanto de coisa também do cristianismo, coisa do espiritismo, coisas ali do candomblé, talvez. Então, esse sincretismo é normal. E tá tudo bem, tá? A gente também não tá fazendo críticas sobre isso, né? Não, não, não. Mas que é questionável, né? Se é um cristianismo, espiritismo, eu acho que é. Eu acho que um ponto, assim, importante é... Eu tenho uma frase que resume muito bem o que é, assim, eu não sou teólogo, não sou filósofo, não sou psicólogo, enfim. Mas eu acho que tem um ponto que é importante. Você coloca não, vai. Se você colocar uma vírgula, não, vírgula, vai. Ou não ser uma reticência, você já tá mudando muito o conceito. Você pode dizer ou vai ou não vai. Concorda comigo, né? Totalmente. Uma vírgula. E aí você pega, assim, uma pessoa... A pessoa, ela pega e vê uma passagem. Eu vou falar isso porque isso é uma passagem que é uma das justificativas dos espíritas por eles serem cristãos e porque eles conseguem enxergar que tem respaldo na Bíblia para a reencarnação. Eles entendem que a ressurreição... Isso eu tô falando porque eu ouvi muitas palestras. Não foi do Kardec, mas o espiritismo... Como o próprio Morel fala, é o espiritismo brasileiro, né? É um espiritismo diferente, né? O espiritismo brasileiro popular, chiquista. Isso, isso mesmo. O Morel foi meu mentor no meu processo de até chegar no... Ele ficou lá no caminho... De desconversão. Desconversão. Então, você... Eles falam, por exemplo, Jesus, quando voltou, depois de três dias, ele não voltou de corpo e carne, enfim, ele não voltou materialmente, mas foi o espírito. Viram o espírito dele ali. Então, ali era o espírito de Jesus que tinha vindo, e as pessoas ali, como tinham uma mediunidade... Olha lá, gente. Mas o Tomé tocou, né? No corpo ali e sentiu, ó. Bem físico, né não? Pois é. É que... Essa que é a questão. As pessoas, elas cortam preços. Se a gente pegar aqui... Elas cortam assim... Isso aqui me serve. Você observa isso ali, né? Aham. Eu vou pôr isso aqui, aí eu põe isso aqui. Então, a partir do momento que no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, no caso do Kardec, ele vai lá cortando partes, ele pode falar, não... Aí vem o espírito e faz um comentário. Não, mas... Ou se não acredita. Ó, ignorante. Não sabes de nada. Isso, na verdade, isso é um espírito respondendo. O Morel faz melhor nisso, tá? O Morel é ótimo, cara. Ele tinha, inclusive, que aceitar meu convite de vir aqui. Ó, Morel, pô. Você tá vendo essa live? Vamos fazer um bate-papo, velho. Vem, Morel. Vem, Morel. É, você fez. Eu mandei mensagem pra ele. Eu mandei um link pra ele também lá no Facebook dele. Eu mandei pra ele, pra ver se ele... Quem sabe ele ver? Ele tá vendo a gente. Tomara, tomara. Ô, Danilo, vamos fazer aquela leitura que você me prometeu? O que você acha? Vamos, vamos lá. Tô curioso aí pra saber como é que funciona na prática, né? É, eu não tenho espaço, porque, na verdade, eu deveria embaralhar as cartas, como eu estou fazendo aqui. E eu cortaria... Você embaralharia também, uma vez, e você cortaria essa carta em três, tá? Como você... Que jeito você tá embaralhando? Eu te conto, eu te falo assim, vamos lá, vamos me incluir no processo. É como se fosse assim. Quando você for... Tá embaralhando, né? Eu vou falar, para. Aí você para. De embaralhar. Entendeu? Então para. Pronto. Então eu vou cortar aqui. Você vai fazer os montinhos aí, tá? Eu vou cortar em três. Como eu não tenho espaço aqui pra colocar, porque eu deveria colocar todas as 36 cartas que compõem o baralho, eu deveria colocar elas em seis fileiras de seis cartas. Três, às seis, 36. Ah, entendi. No caso aqui eu vou pra... Normalmente a gente tem uma prévia da leitura quando a gente corta as três cartas. Não sei se tá dando pra ver aqui o que saiu. Dá pra ver. É, dá pra ver. E aqui do Senhor dos Anéis. Isso, isso, isso. O Cruz. E as pombinhas aqui. As pombinhas, tá. E agora eu vou fazer aqui, como foi você... Paz, é... Aqui uma coisa muito importante. Eu vou fazer assim como eu fazia antes, tá? Tá bem, vamos lá. Dando aqui o momento, essa carta aqui, ela significa... Ela pode significar, dependendo do conteúdo dela, aborrecimento. Ou pode significar encontros, união, enfim. Essa daqui pode ser saúde ou sucesso. E essa daqui é futuro. No caso aqui, olha só que coisa extremamente previsível aqui. Aqui como é pra você, você é o consulente, Daniel, aqui mostra sucesso nos seus relacionamentos futuros. E se eu tivesse lendo lá atrás, eu diria que era sucesso no relacionamento com as pessoas em geral. Então, relacionamento independente de... Poderia contar casamento, poderia contar os amigos, família. E se eu puxasse aqui mais, eu vou fazer só assim pra ter... Aqui eu já... Olha como elas são sugestionáveis, ó. Aqui no seu relacionamento aparece a carta do cachorro. E a carta do cachorro representa amigo. Porque o cachorro não é amigo. Você tem um amigo aí, um filho aí, você sabe como que é, né? Dester, exato. Dester, né? Então, o amigo. Então, relacionamentos com amigos. Você cada vez com mais amigos e um bom relacionamento. E com essa carta aqui, sucesso. Com a carta da cruz, ela é sucesso. Então, sucesso nos relacionamentos futuros. Cada vez mais você tem um relacionamento. Olha que maravilha você ouvir tudo isso. Que maravilha, né? Ainda mais quando é coisa positiva, assim. A gente, uou, né? A bajulação que o Weisman fala no livro dele. Daqui a pouquinho a gente traz as explicações, né? Mas olha que interessante, Danilo. Se eu tenho uma propensão a acreditar no poder das cartas, eu vou pegar essas informações que você me passou, essas afirmações, e encaixar na minha vida. Isso, o Weisman, no livro Paranormalidade, que eu deixei o link aí embaixo para quem quiser adquirir, inclusive, né? Você tem um também, né? Você leu ele, não leu? Tenho, tenho. Eu estou brincando que esse aqui é o Edson, mas na verdade ele é o Ryuki do Death Note, de anime, viu, gente? É, na hora eu já pensei que era do Death Note. Muito bom aquele anime, inclusive, né? Olha aqui, gente. Olha aí, ó, Paranormalidade. Tô pagando aqui, ó. É o nosso guru. É o nosso guru. É o nosso guru cético, não espiritual. É o nosso guru cético. Ele fala, assim, do efeito procustiano, que é quando você pega uma afirmação e dá uma distorcida ali para se encaixar mais facilmente na sua vida. O que é procustiano, né? Que vem do mito de procusto, ou procrusto, tem esses dois termos na literatura, que é o mito grego, de um cara que recebia hóspedes de madrugada, eu acho que ele tinha tipo um hotel, assim, e ia colocar a pessoa para dormir, só que ele era sacana. Se era uma pessoa grande, colocava na cama pequenininha, encerrava os excessos do corpo da pessoa. E se era uma pessoa pequenininha, colocava na cama grande, espichava a pessoa na cama, né? Então, distorcia para se caber direitinho naquela cama, mas porque era um sádico, filho da mãe, né? Nesse caso, então, o efeito procustiano é a gente distorcer a informação ou pegar aquilo ali que eu vou encaixar na minha vida, principalmente quando eu tenho interesse em acreditar naquilo. Então, você falou de amigo aí. Você fez referência ao Dexter, intuitivamente, porque você sabe que eu tenho um cachorro. Então, você trabalhou com sua intuição, veio fácil ali a lembrança do Dexter. Mas olha só, Danilo, eu vou visitar um amigo meu no final de semana que vem, lá em Minas Gerais, que eu estou em São Paulo morando agora, né? Despedida de solteiro. Ele vai se casar. Então, assim, eu poderia interpretar desse jeito. Nossa, é porque eu vou ver meu amigo, cara. E o aniversário dos meus avós, de 85 anos, de 90 anos. Então, família, vou me reunir. Olha que legal. Isso que você está falando agora é muito interessante, porque quando a gente já mostra essa prévia das cartas, a pessoa fala, aí você me vem com essa colocação que você falou, essas coisas vão acontecer. Aí eu vou lá e abro as cartas, aí eu pego, e como elas são sugestionáveis, aí mostra a alegria, que, por exemplo, mostra, não sei se dá para ver aqui, algumas coisas. Só um pouquinho. Dá para ver, é que são muitas cartas, mas eu vou dizer aqui, o pessoal vai confiar em mim, tá? Pode confiar em mim. Eu nunca menti nas cartas. Eu nunca menti nas cartas. Pelo menos, não conscientemente, pelo menos. As cartas não mentem, mas enganam. Depois eu explico. Isso, isso, isso. Boa, boa. Mas aí aqui já mostra, eu já posso pegar aqui, significa, nossa, você vai ter muita felicidade com essas pessoas. Vai estar aqui a sua esposa, vão estar pessoas de negócios aqui. Estou só puxando aqui as cartas. Pessoas de negócios e que, enfim, se eu fosse contar, né, que essas eram coisas, por exemplo, mas, ó, mas toma cuidado lá que tem uma pessoa lá que não gosta muito de você. Essas coisas, normalmente, o meu mentor não deixava falar, tá? Isso é muito importante. Ele não deixava, essas coisas que colocavam pessoas umas contra as outras, não ia falar. Mas aparecia. Ó, mas lá ele vai conhecer uma pessoa. Aí ele falava assim, ó, você não fala, porque se você falar, você está colocando uma pessoa contra a outra. Então, aí é contra o amor ao próximo. Deixa acontecer. E, pelo menos, serve, já que você, que eu me jogava muito isso na minha cara, tanto a espiritualidade como alguns amigos. Não, já que você é tão, assim, questionador, então, tá aí, fica como prova pra você quando ele vem falar pra você. E tinha vezes que, ó, veja bem, tinha vezes que a pessoa vinha e falava. Vezes. Então, é que nem você fala, você significa aquilo, porque aquilo, né, você acredita, eu tenho todas as respostas, mas, tem momentos. E tem coisa, cara, que, vamos lá, é fácil a gente olhar pra nossa vida e encontrar algo que se associe com qualquer coisa que o cartomante disser. Eu acho muito fácil. Agora, é fácil também olhar o oposto. Eu vou te dar um exemplo. De uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, principalmente depois do meu casamento, eu me afastei muito dos meus amigos. Eu não tenho tanto hábito mais de encontrar meus amigos, assim, mesmo quando eu tava em Minas, né, de sair com um amigo ou outro individualmente. Eu casei aí, que eu fiquei no Netflix ali mesmo. Às vezes, é claro, né, umas saídas, assim, casais e tudo, tudo bem, era uma coisa que acontecia lá em Belo Horizonte. Aqui em São Paulo também, né, a gente já tá fazendo amizades por aqui. Mas, aquela, aquele grupo de amigos mais íntimos, de mais tempo, sabe, aquela coisa, assim, que tô ali no grupo, o pessoal saindo e tudo, pelo contrário. A ponto de eu sentir, assim, que eu me distanciei tanto do pessoal que eu tô perdendo amizades. Então, a minha sensação hoje é mais de, eu tenho menos amigos do que eu já tive, e o meu casamento, não tô culpando, né, é uma coisa natural de casamento também, né, acabou mudando um pouco o meu perfil social. Eu já não, eu era até um cara de, muito gregário, né, de estar no meio da turma, já tive banda de rock and roll e tal, mas, ao mesmo tempo, quando eu me relaciono, eu tendo a ficar um pouquinho mais de boa, assim, de sair menos e tudo. Então, de certa forma, o oposto da minha vida apareceu aí em suas cartas, porque eu não vejo eu mudando muito, assim, me tornando uma pessoa mais socializada de novo. Entende? Então, eu quero só dizer o seguinte, se eu quero acreditar, eu vou encontrar alguma coisa que faça sentido a partir do que você falou, mas se eu parar pra pensar bem, talvez eu encontre até muito mais motivos que contestem isso que você encontrou, ou pelo menos algo que faça empatar, estabelecendo a famosa equipolência na filosofia, né, uma tese, uma antítese, olha, você falou isso, bate com isso, mas tem isso aqui que é contraditório, e aí a pessoa vê o que ela quer ver, né? Exatamente, ali apareceu o futuro, então, como você vai, você fala, bom, aí, vamos supor que você tenha falado isso, mas aí eu posso usar através da, o meu cérebro, que pra hoje, pra mim, é meu cérebro, né, antes pra mim era a mediunidade, fala, não, mas você viria com esse argumento pra mim, aí eu ia dizer pra você, não, mas ele tá falando que é futuro, por isso que você tá falando de amizades no futuro, é porque você tá precisando conhecer mais amigos, entendeu? mais ou menos, e assim a gente vai. Essa é a técnica que o Weisman chama de forma genérica, sim, ele usa outros termos, mas eu prefiro usar essa palavra, que é a ressignificação. Quando você contesta o vidente, o paranormal, o médium, ele vai ressignificar, não, é que você tá precisando expandir suas laços sociais, retomar amizades que você tava perdendo, vai ser importante pra você se reconectar, é um momento de reconexões, aproveita a oportunidade. Vai haver uma ressignificação. Por quê? E não é preciso ser charlatão pra agir assim, né, Danilo? Igual o Weisman fala. O médium que acredita nisso, o cartomante que acredita no poder das cartas, vai falar, poxa, é porque nem sempre a interpretação ela é óbvia e clara e direta. A gente tem que entender um pouquinho o contexto da pessoa, só que nesse entender um pouco o contexto da pessoa, vem a distorção, a ressignificação, mesmo que involuntária, mesmo que não seja de sacanagem, né, pra enganar o outro, mas é uma maneira de ela lidar com aquela inconsistência que ela reparou entre o que ela disse e o que o consulente tá dizendo ali pra ela, né? Eu vou dar um exemplo de um médium muito famoso aqui do YouTube, que foi a casa de um casal pra fazer uma limpeza espiritual, que ele é famoso por isso, e aí ele falou assim, olha, tá me vindo uma coisa que algum de vocês tá com uma dor no estômago, aí nenhum dos dois, não, dor no estômago não, aí eu não sei se foi o cara, a mulher falou, ah, mas uma dor na nuca, no pescoço, esses dias eu tô sentindo, pois é, o espírito entrou pelo seu pescoço e se alojou no estômago, é por isso que a dor tá aqui, ressignificou. se reconheço. a ressignificação é muito comum entre os paranormais, médiums e videntes, é uma forma de parecer que não errou, mesmo que voluntariamente. E é interessante, né, porque dentro de todos esses setores, e acho que, aí a gente vai entrar na parte tóxica da coisa, que é o seguinte, tanto de todos os meios, sempre que você, tanto, eu vou falar dos meios, espírita, embora não tenha carta no espiritismo, né, mas tanto no espiritismo kardecista, como na Umbanda, como no candomblé, você, quando você começa a questionar, no kardecismo, você está obsediado. Pode perguntar para o Morel, o que mais chamaram ele foi de obsediado, quando ele começou o questionamento. No, na Umbanda, fizeram um trabalho espiritual para você, com certeza, você foi contratado alguém que está aí do seu lado, que dorme com você, que faz um monte de coisa, que está falando com você. E no candomblé, e mais importante, eles ensinam de uma forma assim, não intencional, mas sim uma coisa espalhada pela doutrina, que se você começar a questionar, você também vai atrair esses espíritos ruins, então você fica com medo de fazer um questionamento sobre todos esses questionamentos que você está elucidando aí e você pegar e começar a atrair espíritos ruins. Isso aconteceu comigo. Muitas vezes, as pessoas falam assim, olha, se você começar a pensar desse jeito, questionar as cartas, desse jeito, os espíritos ruins que vão vir até você. E não foi só uma pessoa. Eu não posso pegar e falar, não, foi a fulana de tal que falou para mim. Foi o, não, mas eu ouvia isso em vários centros. Eu ouvia isso no cardecismo. Logo, você se torna uma pessoa anestesiada. Você se torna anestesiado porque você fala, não, eu não posso. E pior, você se torna hipervigilante. Isso, eu acredito que é uma questão de saúde. Você se torna, pessoas que têm predisposição a uma ansiedade generalizada, elas são, é terrível. Eu sou uma pessoa que tem tag, então eu, é horrível. você dormir acreditando porque eu tinha uma, a maioria das pessoas no meio não conseguem ler cartas para elas mesmas. Normalmente os médicos falam, eu não consigo ler carta para mim, eu não consigo, enfim, um monte de coisa. E eu conseguia ler carta para mim. Então esse era um ponto que era muito, que acho que foi o ponto que começou a minha desconversão. Eu conseguia ler carta para mim. E eu li, e acontecia essas coisas comigo. Às vezes acontecia de eu ler uma coisa nas cartas e no dia seguinte alguém no trabalho falar. Eu ia falar, putz, mas será que essa pessoa que está querendo fazer mal para mim? Aí já começava aquela coisa assim. Fica meio neurado. Sim, ela instala neurose. Então ela, por mais que ela tenha essa coisa bonita, ela torna a gente dependente. Principalmente se você tem ela nas suas mãos. Imagina, eu não preciso, eu não precisava me consultar com uma outra pessoa. Principalmente em 2014 para cá, até 2020, foi no começo de 2020, é... eu pegava lá e olhava. E isso começou a levar tanto eu como a minha esposa para um lado negativo da coisa. Entendeu? E o pior é quando, quando ainda acontece depois de um ano o que você viu, você vai falar, não, isso aí está na lei dos grandes números. Mesmo sendo espírita, pensar assim, não, isso aí pode acontecer em qualquer um. Mas, Daniel, quando isso acontece no mesmo dia que você olha ali, tipo, uma pessoa vai falar isso, 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 isso. Porque quando eu estava consultando com as pessoas, até eu acho que as pessoas que hoje falam, por que, Danilo, você virou ateu? Por que você deixou isso? Eu via tudo. Eu não tinha o filtro que eu passava o filtro para as pessoas. Aquele mentor que para mim falava, olha, não... porque a pessoa tem que sair bem daqui. Eu via tudo. Então, eu sabia, eu sabia, entre aspas, o que ia acontecer. Então, eu via, a pessoa de tal vai falar isso. E aí, eu via isso meia-noite, seis horas da manhã a pessoa estava vindo falar isso para mim, às vezes com palavras específicas. E, naquela época, eu não dava para entender que isso também entra na lei dos grandes números. Isso que eu ia te perguntar, o pessoal deve estar aqui também se coçando, porque algumas coisas cabulosas, quando acontecem, mexem com a gente. Caraca! Outro dia, eu estava com a minha esposa quando a gente morava em BH, deve ter uns quatro meses isso, levando ela à academia de carro. Aí, a gente falou do suco de goiaba, pratos, que a gente gosta, ela gosta, na verdade, me pedindo para comprar. E aí, na hora do assunto, passando de carro, desborrachou uma goiaba no para-brisa, mano. E aí, como é que explica? E tal, não sei o quê. Aí, eu olho para trás, tinha um pé de goiaba lá, várias goiabas esborrachadas, e talvez uns 10, 15 automóveis foram sorteados naquele dia. Agora, é uma coincidência brutal a gente falar sobre goiaba, suco de goiaba, e caiu uma goiaba. Agora, qual o significado disso? Isso é um tipo de coisa que pode acontecer no mundo, não tem uma impossibilidade lógica, concorda? Não, mas aí você vai me desculpar, porque acho que o pessoal vai concordar aqui comigo. você tinha que ir lá na árvore e ser devoto do Deus da goiaba, porque... Fique lá e tirar uma goiabeira. Pois é, vai que Deus existe e ele se manifesta por meio da goiaba. Olha só, a oportunidade que eu perdi, Danilo. Maçã é pecado, goiaba é de Deus. Pois é. E aí, a lei dos grandes números, que você estava mencionando aí, você atribui a essa lei, então, que é essa ideia de que, dado um número grande de dados, de acontecimentos, uma amostra gigante ali de coisas, coincidências cabulosas vão acontecer. Eles até estimam, eu não sei se é uma ou duas vezes ao ano, que uma mesma pessoa ganha na loteria. Tipo, não sei se é um indivíduo ou dois que vai ganhar duas vezes na loteria no mesmo ano. Tem uma estimativa, assim. Nossa, mas eu ganhei duas vezes, é por causa de Saturno que se alinhou com não sei o quê, ou foi o meu mentor espiritual. As pessoas vão tentar dar uma explicação mágica para aquilo, mas é esperado probabilisticamente que coisas improváveis ocorram. Não é nada de outro mundo, só é raro. Mas é um raro que dado um número grande, como a gente está falando da lei dos grandes números, a gente vai notar alguns padrões ali. Tal como, então, está acontecendo com você, ou acontecia, é assim que você interpreta hoje, que você falava e pensava em várias coisas. Em algum momento, alguma coisa ia mais ou menos bater. É isso? Exato. Exatamente. Exato. Eu lembro, tem um jogo famoso aí que eu até mencionei naquela vez que eu estive com você e com o Nicolas, que no dia seguinte, cinco dos números que saíram de uma, dos seis números de um ganhador ganhou o prêmio máximo, cinco números no dia seguinte saíram. Os mesmos números? É, cinco dos seis que saíram no dia anterior. Até falaram, não, deve ser fraude, deve ser, está aí na internet, só travar um Google, está por aí. e aí acabou que saiu cinco desses números. Então, olha só, no dia seguinte, outra coisa que é importante é, uma coisa importante que quando começou isso, começou a se tornar tóxico, eu falei, não, agora eu tenho que, eu comecei a abrir a minha mente e falei, não, eu preciso testar, eu preciso saber, porque coloca a gente numa situação de desespero, porque algumas das coisas que eu via, eu não vou falar, aqui eu prefiro não falar o que que era, mas algumas coisas que eu via eram coisas muito graves, eram coisas que eu não, infelizmente algumas aconteceram, mas outras não. Então, assim, eram, eram, nesse mesmo jogo que eu jogava nesse dia anterior e que acontecia uma de manhã, existiam mais outros fatos que apareceram ali que nunca aconteceram. Só que eu dava valor para aquele que acontecia. Exato, que é o viés da confirmação. A gente presta atenção àquilo que corrobora, que confirma o que eu quero acreditar e ignora, negligencia, menospreza aquilo que refuta o que eu quero acreditar e que contesta aquilo. Aí eu pego e falo, eu pego e falo assim, eu vejo lá, não, mas é um rapaz de pele clara, de cabelo castanho e que usa barba. Quantas pessoas, pode ser você, pode ser o meu amigo, pode ser o meu amigo. Aí você, o primeiro que você vê que te fala assim, bom dia por quê? Por que bom dia? Você falando, é esse cara aqui. Entendeu? Mais ou menos, muitas vezes é isso que acontece, né? Sim. Muitas vezes é isso que acontece. Então são muitas as explicações, não é não, Danilo? São muitas as coisas que acontecem que à primeira vista impressionam, mas que se você para para fazer uma análise fria e se instrumentaliza teoricamente com esses caras que já analisaram casos e casos, você começa a entender. Você tinha mencionado a leitura fria mais cedo, inclusive. O Weissman, não sei se você lembra, eu acho que no primeiro capítulo ou no segundo, ele fez um estudo com um vidente, que era um charlatão declarado, ele falava, olha, eu tenho habilidades para falar coisas que as pessoas vão acreditar que eu tenho um poder. Então ele era declaradamente um charlatão para o Weissman, mas ele enganava a clientela dele. E aí o Weissman falou, vamos fazer um estudo, então? E aí ele filmou, ele atendendo várias pessoas e ele conseguiu entender várias das habilidades dessa pessoa. Uma das habilidades, aí a leitura fria, um guarda-chuva, né? Assim que, vários conceitos, várias coisas ali, mas tem a técnica da pesca, não sei se você vai se lembrar, você vai falando de algumas áreas da vida da pessoa, algumas coisinhas, você vai soltando ali, ó, e você vai observando que, opa, aqui tem peixe, deu uma fisgadinha aqui, ela já mudou a expressão, já se inclinou para a frente mais interessada, então se eu falei aqui, olha, eu estou vendo alguma divergência entre você e uma pessoa querida, nossa, então, deu uma fisgadinha ali, ó, opa, joguei a isca, né? Agora tem áreas ali, alguma coisa no trabalho aqui que você esteja em dúvida, não, hum, tá, eu falei trabalho, mas é porque eu estou vendo pessoas, talvez ali na vizinhança, você na relação, é, eu tenho uma vizinha que não gosta muito de mim não, né? Então você vai o quê? Jogando ali, uma hora você vai pescando, e no final das contas ele foi revelando várias dessas habilidades, né? E muitos videntes vão desenvolvendo isso sem perceber, né, Danilo? É uma coisa que... Exato. Não é para enganar, né, cara? Você não estava ali querendo enganar as pessoas, né? Não, inclusive, Daniel, é, eu era o tipo de pessoa e quem está assistindo que me conheceu nessa época, eu passei para algumas pessoas, é, que está servindo também como uma explicação para elas esse vídeo aqui também, acho que ajudando um pouco. É ótimo. É porque as pessoas às vezes não conseguem entender, porque eu repeti tanto isso na minha vida que se eu não fosse espírita, eu seria ateu, porque eu acreditava por causa das cartas, que a maior parte eram as cartas que me davam as provas, e, enfim, eu me tornei ateu. E, enfim, mas as pessoas agora podem entender um pouco melhor, porque não dá para explicar desse jeito, enfim, com uma pessoa da sua competência também, uma pessoa que tem um canal, que tem uma visibilidade, eu acho que para essas pessoas vai ser importante também para elas entenderem no porquê que eu não posso continuar sem esse caminho. Porque teve pessoas que chegaram e falaram, mas você pode continuar falando para mim que eu acredito, não tem problema você acreditar. E aí você fica assim, eu não sei se eu fiz muito bem ou se eu fiz muito mal quando a pessoa chega e fala uma coisa dessa para mim. Então, está vendo como tem a parte tóxica por trás disso. A parte ética ali, porque por mais que você não estivesse de propósito querendo enganar, aquilo que eu brinquei antes, as cartas não mentem, mas enganam. Elas não necessariamente estão ali de propósito, entre aspas, ou cartomante querendo enganar o outro. Mas é um engano que é involuntário. Não é uma mentira, não é uma mentira por parte sua, pelo menos, ou da maioria dos cartomantes ou dos videntes, paranormais, e porém várias dos médiuns também. Não é de propósito isso, mas é o enganar sem querer, a gente está iludindo e podendo estar iludindo o outro. Pelo menos assim, é o que é a minha visão de hoje, Danilo, eu acho que é a sua também, a gente não está querendo impor aqui, somos os donos da verdade e nada do tipo, mas a gente entrou em contato com autores, com literatura, mais crítica, mais cética sobre o assunto e que parece explicar melhor isso do que algo espiritual ou algo que está no poder das cartas. são habilidades psicológicas que essas pessoas desenvolvem mesmo sem querer muitas vezes. E eu não lembro, não sei se você se lembra de um experimento muito legal aqui, que envolve a leitura fria também, só para fechar o tópico de algumas explicações, que eu abri assim, a gente está chamuscando algumas, que eles fizeram um teste com uma médium que dizia ter esse poder mesmo por meio do seu guia, seu mentor, de descrever a personalidade, as coisas que a pessoa estava vivendo. E aí eles fizeram um teste cobrindo a pessoa com vestimentas, a pessoa consulente, de modo que ela não tivesse nenhuma pista sobre anel, aliança, por exemplo, tom de pele. A pessoa estava ali toda coberta de costas para ela e ela tinha que dizer para ver se batia. Nesse tipo de experimento controlado, o médium, a médium, melhor dizendo, desse experimento, perdeu o seu poder. Parou de ser capaz de dizer coisas consistentes a respeito daquelas pessoas. Então a gente tem uma habilidade de fazer uma leitura sobre como o outro está se sentindo, talvez até o que ele está pensando, algumas características, olhar para a aliança, por exemplo, ou se tem talvez uma marquinha de aliança e que não tem mais. O tom de voz... Ah, é divorciado. É divorciado. Nosso tom de voz entrega um pouco do que a gente está sentindo, se a gente está tranquilo, sereno, se a gente está um pouco mais tenso, um pouco mais ansioso. Então há vários sinais ali que consciente ou inconscientemente podem liderar, guiar um pouco o comportamento do médium, do vidente e acabar fazendo ele ter uma margem de acerto um pouco melhor. Exato. Inclusive, sendo breve, esse foi um fator. Como eu disse, foi começo de 2020, um pouquinho antes da Páscoa de 2020, mas eu, antes, quando eu sentava para ler carta, eu sentava e ia falando. eu não raciocinava daquilo que eu estava falando para as pessoas. Só quando me chamavam a atenção, é automático, tinha um momento que ia automático, a não ser quando o mentor falava, para, aí não, esse não, isso eu não vou falar. Mas, depois, quando começou o meu momento cético, que foi depois de um tal, mais de 2000, a passagem do ano novo, do Natal de 2017 para 2018, e também começando a conhecer o Morel, na época, quando eu conheci o Morel, o Morel para mim, ele estava mesediado também. Eu também achava que ele estava mesediado. Nesse momento, que eu falei assim, não, eu vou agora, toda vez que eu leio as pessoas que estão me ajudando, eu estava numa situação extremamente difícil, mas eu liguei meu modo cético, eu falei, eu vou observar quando eu leio e quando as pessoas leem. E foi aí que começou, que eu comecei a observar, puxa, mas a pessoa está lendo? De acordo com o que eu estou, eu estou, as minhas expressões. Foi aí que eu comecei a perceber até antes de conhecer o Weissman. Então, foi nesse momento que eu comecei a falar, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Só que aí vem aquele, aquela questão que eu te falei, que você é ensinado desde pequeno, desde novo, é que os espíritos são ruins que estão querendo que você se torne ateu. E até o final de contas, e eu acho engraçado, desculpa me alongar, eu acho engraçado quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu sofria preconceito mesmo por ser espírita, porque eu tinha orgulho de ser espírita. Então, eu era macumbeiro, teve pais de amigos, de amiguinho de escola, pai vindo conversar com a minha mãe, ó, eu não quero que o seu filho anda com o meu filho, porque vocês são do diabo. Olha só, teve coisas desse tipo. Nossa, isso é muito pesado, Anilo. Muito revoltante. E hoje, é bem pesado. E eu acho horrível alguém falar isso, porque essas pessoas, muitas pessoas, a maioria, 95% das pessoas que eu conheço estão lá por amor, porque elas acreditam naquilo. Sim. Por isso que eu não, muitas vezes, eu tenho resposta, as pessoas me falam coisas, eu tenho resposta, mas eu prefiro ficar calado e não responder, porque eu não quero tirar a fé de ninguém e nem colocar ninguém contra a parede, nem nada disso. e, assim, só para, eu acabei perdendo o meu raciocínio, mas, eu acho que, isso, essa parte é importante, não vai esquecer, desculpa. Não, você estava falando, eu vou até te fazer a pergunta, que eu acho que aí você vai poder, inclusive, trazer alguns elementos que você já falou lá atrás, para mostrar para o pessoal de uma forma até mais, vamos pensar assim, vamos listar os motivos seus para se desconverter. Então, fala assim, você já deu umas palhinhas aí, né, Danilo? Quais foram as razões para você repensar o poder das cartas ou a existência desse mentor, desse espírito que te guiava, que te ajudava na leitura dessas cartas? O que que te fez tornar cético? Você já mencionou o Morel, você começou a acompanhar o canal do Morel e te plantou a sementinha da dúvida ali, opa, será que esse negócio do espiritismo não é bem, não é mediunidade e tal? O que mais que foi acontecendo ali? É, ele, o Morel, foi, ele falava coisas que vinham na minha cabeça durante muitos anos e eu falava, não, isso aqui é espírito ruim, isso aqui é espírito ruim, então era isso. Depois disso, é, até, foi uma situação difícil que eu passei com essa pessoa que me apresentou as cartas, que eu falei, não, sabe de uma coisa? Se tudo começou com essa pessoa, eu vou testar ela, eu estava numa situação realmente terrível, eu vou testar ela, então eu vou ver até onde ela está, até onde ela está, porque assim, eu não tinha dúvida da idoneidade dela, tá? Eu apetava o que ela estava fazendo por amor mesmo, tá? Isso é muito importante. E eu comecei. Então, em alguns momentos, eu comecei a falar não só para essa pessoa, mas também a centros que eu procurava, os lugares que eu comecei a procurar, porque como eu estava debilitado, eu achava que eu não podia me ajudar. então eu comecei a procurar centros dessas pessoas, então eu chegava com questionamentos que não existiam. Eu tive essa coragem, eu tive muita vontade de fazer isso, eu juro, assim, Você testou o pessoal que fazia leituras, então? Exatamente. Eu comecei em 2018 e falei assim, eu comecei, falei, não, eu tenho que fazer isso, porque, em parte, eu estou nessa ansiedade, nesse princípio de depressão, porque foi tudo isso que me falaram que ia acontecer na minha vida, que eu via acontecendo. Talvez se eu não tivesse medo, é porque eu me tornei uma pessoa medrosa naquele momento, eu estava uma pessoa medrosa. Então eu falei assim, porque, afinal de contas, ansiedade é isso, ansiedade é o mecanismo de proteção do medo, né? Enfim, e aí, no caso, eu peguei e comecei. E as pessoas, eu chegava contando de um fulano de tal, ah, não, mas o fulano, não, mas tem uma pessoa lá no meu serviço que era assim, não existia isso, não tinha essa pessoa do meu cliente lá. E, não, mas essa pessoa aqui, ó, é ela, é ela. Ou, eu até mencionei uma pessoa que tinha morrido, falando que essa pessoa que tinha morrido, que essa pessoa que tinha morrido não gostava de mim quando era viva. Falei, essa pessoa está fazendo isso, isso, isso. Não, e ela está lá, junto com a pessoa, falando que é para você, não é, que tem que realmente cortar o contrato com você. olha só que coisa. A outra pessoa falou assim, não, então, eu estou sentindo, eu falava assim, não, mas eu também tenho muita dor de cabeça. Ah, mas olha só que coisa que eu ouvi. Não, mas você tem um problema muito grave na cabeça. É, realmente, eu acho que eu tenho um problema, enfim, assim, foi um teste, se eu falar para você aqui. Várias coisas, então, bolas fora, a ponto de você pensar, se tivesse mesmo um mentor ali, espiritual, ou qualquer outro tipo de poder nas cartas, iam sacar, iam falar, não, mas essa pessoa já morreu. Porque se falar assim, se você, caraca, tem alguma coisa em mim. Aí é espírito mesmo. Aí é espírito, e até eu me convenceria. Eu não, também. Não, e a maioria desses médiums, alguns incorporados, e outros através da leitura de cartas, né, eles davam descrição de pessoas que não existiam. E a única coisa que, aí eu comecei a acalmar. Isso foi a cura da mensagem, porque no momento, quando você está nesse meio, Daniel, é meio complicado, porque existe um preconceito contra o psicólogo e o psiquiatra. Entende? Então, eles acham que o problema, eles não vão falar assim, vai lá no psicólogo, vai no psiquiatra, a maioria deles vão falar que é espiritual. Eles vão falar, eles nem dão uma ideia de você ir. O máximo que eles falam é assim, vai no homem de branco, que é no médico. Tipo, você tem um problema de coração, vai lá no homem de branco. Entendeu? Mais ou menos isso. E as pessoas, aí eu comecei a me acalmar. Então, começou a acalmar o meu lado que estava, com aquela ansiedade, e começou o dano racional a funcionar ali. Falei, não. E aí eu fui fundo. Aí, quando eu fui fundo, eu voltei para o Kardec. Eu falei, agora eu preciso voltar às minhas origens, que nem o Morel fez, o caminho de volta do Morel, que até... E eu voltei para o Kardec. Rapaz, eu já tinha lido o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro da Cundicações, há umas três vezes naquela época. Eu fui ler a quarta. Só que eu quis começar pelo livro dos Médiuns, que é o segundo livro. Eu não consegui terminar de ler. Eu não consegui, é assim, eu dificilmente... Por birra, eu costumo terminar uma coisa. Eu não gosto, eu termino. Mas eu não consegui. Porque aquilo me mostrou... É parecer que eu estava lendo outro livro. Parecer que eu estava lendo livro. Quando você vê as explicações do Espírito, as inconsistências que tem ali, você volta a uma outra página, você pega, está na página 100, e o Espírito aqui diz uma coisa, que o Morel... Pessoal, quem vê aqui, vai no canal do Morel lá, ele tem dois canais questionando crenças. vocês vão ver o que eu estou falando. O Morel estudou sobre isso ou vocês pegam e leiam o livro, que vocês vão ver isso. Quem lê, leia ceticamente. Não vai ler lá procurando, senão você vai encontrar. Tem os mecanismos ali. E você via ele se contradizendo. O Espírito chegava lá e se contradizia. o Espírito dizia sobre... Primeiro ele falava que o Espírito tinha que ter linguagem boa, mas que o Espírito só podia ser conhecido pelo seu nível de cultura, vamos dizer assim. Aí nisso, daqui a pouco, ele já fala, não, mas a gente vai permitir que você aceite, a gente vai permitir ouvir o que esse Espírito está falando. Aí daqui a pouco o Espírito pega e fala assim, não, mas não liga porque ele está falando, não. Entendeu? Parece conversa de doido, parece que não tem nexo. Uma hora ele fala que ele é de confiança e daqui a pouco ele não é mais de confiança. Aí você confia nisso aqui. Talvez conforme a conveniência do que o Espírito supostamente está dizendo, algo que... Onde eu ouvi isso uma vez, cara, foi num testemunho cético aqui no canal, do tipo, olha, se o que estão dizendo aí, a entidade, o Espírito, bate com a nossa doutrina, então vamos acreditar. Se diverge a nossa doutrina, não, então não é um Espírito do bem ou não podemos confiar em uma produção dessa pessoa que não é médium. Eu não me lembro se é no contexto do Espiritismo ou talvez até do Cristianismo Católico, porque tem casos de meninas que estariam em contato com a Virgem Maria e vão relatando coisas. No Catolicismo eu sei que tem coisas assim também. Então é muito pela conveniência. Se está batendo com o que eu já acredito, então, beleza, dá para confiar. Opa, começou a divergir? Não, isso aqui é do mal ou não existe, é uma criação da cabeça dessa pessoa. Infelizmente, tem muito disso, Danilo, nas religiões em geral. Tem, tem muito disso. E assim, foi o Kardec, o Kardecão me tirou, falou assim, putz, agora eu tenho que seguir no caminho. Aí eu voltei para a Umbanda, assim, voltei a pesquisar um pouco sobre o Umbanda, fiz mais aqueles testes que eu fiz em 2018, só que quando eu estava fazendo isso, Daniel, como eu tinha uma comunicação com a espiritualidade, a espiritualidade que estava comigo na minha cabeça, é lógico, me refutava. Falou, não, mas essas coisas aqui, a gente, lembra que eu falei para você no começo do vídeo que para mim era 70% o Kardecismo, 15% Umbanda e 15% do que não é? Então a espiritualidade falava, olha, cuidado, porque isso daí é aquilo que a gente falou dos 30% que não é do Kardecismo. Isso está errado. Ele errou, eles são passíveis de erro. Então você ficava meio assim, que fala, putz, mas eu não estou acreditando. Então começou a surgir dois danilos, vamos dizer assim, um cético e um espírita. Então, aí ficou naquilo. E eu não sabia para onde ir. Nisso eu não sabia como explicar para a minha esposa também onde estava chegando, porque ela também estava imersa nessa situação toda. Tinha umas pessoas que confiavam em mim, eu não queria decepcionar essas pessoas. Só que aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fugir delas, porque mentir eu não conseguia. Mentir eu não conseguia. Então eu comecei a fugir, falar, olha, eu não estou podendo, realmente a minha vida é muito corrida, realmente é corrida mesmo, eles sabem disso. A minha vida está muito corrida, mas comecei a deixar ela mais corrida ainda. Então eu falava assim, não vai dar, esse ano de semana eu vou estar fazendo sei lá o quê e continuei estudando. E nos centros que eu ia, eu tentava e era tudo negativo, sabe? Tudo que eu testava, aí eu comecei a me acalmar, aí começou a vir os questionamentos, comecei a ver a questão dos grandes números, que foi uma pesquisa minha, também fora, assim, comecei a, depois começaram o, acho que a nova, os novos ateus aparecendo, né, na internet, aí no começo do 2020, e aí chegou 2020 eu falei, agora é a vez das cartas. Agora vai ser a vez das cartas. Aí eu comecei a testar a carta. Você afastou do espiritismo e depois, então, que vieram as cartas sendo questionadas, entendi. A última. A última foi, foi as cartas. Eu pegava as cartas e falei assim, bom, se vocês que estão tudo falando aí que existe alguma coisa, realmente estão aí, é o seguinte, eu vou colocar essa carta aqui sem ver, vou colocar lá em cima do meu armário. Eu quero que vocês façam o seguinte, não precisa ser pra mim, já que eu tô obsediado, vocês não precisam, se eu sou obsediado, vocês não precisam falar pra mim, vai lá e fala pra alguém, qualquer um desses médios, pode ser minha esposa, meus amigos, todo mundo que vocês dizem que é médio. Eles não precisam nem dizer, eu eles falo o número da carta, porque tem um número aqui na carta, ou eles falam o número da carta, aqui ó, ele tem um número, cada carta é numerada de 0 a, de 0,1 a 36. Ou você me fala o número da carta, ou vocês me falam, ou só fala que tem uma carta escondida, tem uma carta escondida em algum lugar. Tô esperando até hoje. Entendeu? Agora que você revelou isso, não vale mais, né? Se alguém chegar e te falar dessa carta, agora não vale mais. Agora tomou o público o desafio que ninguém conseguiu resolver. É, então até hoje. E depois com outras coisas também, com pensamentos, porque afinal de contas, se essas cartas podem dizer pra mim o que o fulano digital tá pensando lá na casa dele, enquanto ele tá lá no banheiro, pensando na vida dele, ele pode dizer o que ele tá pensando, por que eles não podem dizer que tem uma carta em cima do meu armário? Por quê? E essa é a pergunta. Aí vem uma outra questão, né, que eu, isso depois eu vou comentar, aí vem uma questão, é uma questão de fé. Aí você tem que ir pro caminho da fé. Não, mas eu acredito porque é fé porque eu não posso viver sem isso. Tanto bom. Então não é mais eu acredito por motivos. Eu acredito porque eu quero. Então, e como não era o meu caso, não tinha como seguir em frente e a partir daí foi se instaurando o meu ateísmo. Passou um ou dois meses que eu já tinha certeza, eu me esperei um pouco, aí eu saí do armário. Contou pros amigos, pra família, olha, não acredito mais no poder das cartas, sou mais médium. E foi bem recebido ou o pessoal ficou chateado? Assim, as pessoas não deixaram de ser meus amigos, isso eu não passei por isso. embora alguns tenham demorado pra voltar a falar comigo, elas meio que tiveram um afastamento, alguns. Mas outros não, outros respeitaram, porque parte deles tinham até amigos ateus também, mas começou aquela coisa assim, ah, mas você não tá acreditando nisso por causa dos seus problemas. Ou, olha, eu vi coisas, tipo, mas ateu, isso aí não é coisa, isso aí é espírito fazendo você acreditar nisso, só pode, só pode. E em alguns momentos, Daniel, eu acho que é isso que é o mais difícil, como eu te disse, do preconceito lá quando eu era criança, você vê o preconceito contra o ateísmo. Hoje, você tem menos preconceito, não tô falando que é geral, porque a gente tá vendo lá no Rio de Janeiro contra as religiões de matriz africana, né, mas hoje você tem menos preconceito contra as samificações espíritas do que tem com os ateus. Então, isso é preocupante pra nós, porque a gente não sabe, talvez aqui no chat deve ter tido já alguém falando, ah, mas isso aqui, seus ateuzinhos, sei lá do que. Ah, não, isso sempre, cara, eu fui ameaçado recentemente, fiz um vídeo sobre isso, tem pesquisas mostrando também que entre vários grupos, grupos minoritários ou vulneráveis que tem algum tipo, sofre algum tipo de preconceito, desde pessoas pretas, pessoas pobres, até pessoas que passaram pelo presídio, ex-presidiárias, ateias, homossexuais, os ateus seriam os que menos receberiam votos numa eleição nos Estados Unidos, de todos esses grupos que eu mencionei, tinha mais uns aí, que eu não tô lembrando, tá, não sei se era pessoa oriental ou algo do tipo, então, existe um preconceito muito grande contra os ateus, ainda bem que apesar disso não é algo como você tá mencionando, né, não estamos também dizendo que a gente sofre mais do que as pessoas pretas, LGBTs, não, a gente não sofre mais, mas pra alguns tipos de situação, as pessoas têm um preconceito muito grande, tipo isso, assumir um cargo público, um cargo de responsabilidade, porque eles entendem que se é ateu, se não acredita em Deus, pode fazer qualquer coisa, vai ser uma pessoa inconsequente, porque não teme o fogo do inferno e por aí vai, então, infelizmente, tem esse preconceito e dependendo da situação, isso pode ser muito chato também, né, mas longe também de comparar com o que sofrem essas outras pessoas que a gente mencionou. Sim, sim, e eu vou ser sincero pra você, às vezes eu tenho medo de, eu sou empreendedor, né, eu tenho medo de que os meus clientes falarem que eu sou ateu, porque muitas vezes eu ouço as pessoas que elas não sabem que eu sou ateu, eu não fecharia um contrato com um ateuzinho de merda, entendeu? Pois é, eu já ouvi coisas parecidas com isso. É, já ouviu coisas parecidas? Você está do lado ateu, uma evangélica falou isso uma vez, ah, mas foi em tom de brincadeira, Daniel, mas foi uma brincadeira com fundo de verdade, porque era uma pessoa que já era desconfiada comigo, de falar que esse aí é bonzinho, parece inteligente e tudo, mas Satanás se apresenta desse jeito. Então, assim, são coisas muito chatas de se ouvir e existe, existe um preconceito de se encontrar ateus. Cara, Danilo, eu tenho que começar a finalizar aqui com você, que eu tenho um compromisso agora, hoje é sexta, então eu tenho um jantarzinho aí, mas assim, cara, a gente pode conversar depois com calma, de repente a gente bola uma outra live, que eu sei que tem muito mais conteúdo aí para você compartilhar com a gente, mas foi fantástica essa conversa, fiquei encantado de saber da sua trajetória, de tantas coisas curiosas que eu nem imaginava, foi muito legal você ter feito essa leitura aí das cartas para mim e a gente fez essa reflexão com o pessoal que eu tenho certeza que todo mundo curtiu, vai compartilhar esse vídeo aí com os familiares e ó, cuidado com esse negócio de cartas, não é bem assim não, então a nossa proposta não é acabar com o trabalho do pessoal, mas plantar aquela sementinha assim, vamos conscientizar, vamos tomar decisões pelo menos mais conscientes, você sabe que tem essa outra interpretação, não é exatamente assim na visão dos céticos, se faz sentido para você, tudo bem, se não, segue a sua vida também que tem que ter direito, né, as pessoas de acreditarem, de se consultarem, não é o nosso papel que impedi-las, né, disso, mas Danilo, considerações finais, mano? nas considerações finais, acho que, ela até me dava o que eu ia comentar agora, é isso, as pessoas, no momento que você, as pessoas que eu tenho, muitas pessoas por aqui que com certeza vão se consultar em algum momento, pense o seguinte, se aquilo que a pessoa vai falar para você vai te causar algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, vai te colocar contra alguém, eu acho que você pode acreditar, você pode ter sua fé, mas a gente precisa ter esse filtro, porque a partir do momento que aquilo te torna ansioso, ou que instaura uma ansiedade, ou que te faz mal, faz mal para alguém da sua família, isso não é bom, essa fé não dá para aceitar, e eu recomendo que as pessoas não aceitem esse tipo de fé, que aceite aquelas que passam bem. Muito bom, Danilo, é o que eu costumo dizer aqui no canal, não sou contra a religião, não sou contra várias coisas que as pessoas fazem por aí em que eu não acredito, não sou contra, eu me oponho, eu faço críticas a essas crenças e práticas quando elas estão interferindo no bem-estar, quando elas estão se opondo à felicidade, então essas crenças e práticas que são mais nocivas, a gente está aí para criticar, e no mínimo também conscientizar as pessoas, que é parte aqui do meu trabalho, te agradeço demais por contribuir com esse projeto aqui, compartilhando a sua história. Valeu, Danilo, a gente vai trocando figurinhas aí, cartas, quem sabe, de vez em quando também. Pessoal, obrigado aí pela companhia, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o joinha aí, comenta aí embaixo o que você achou desse testemunho cético e se possível for, torne-se membro, que são várias, as mensagens é ótimo, que são vários benefícios e é uma forma de contribuir com o meu trabalho de divulgação científica e reflexões críticas sobre religião e pseudociências. É nessa que eu vou, beijo para todo mundo, valeu, Danilo, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. E aí E aí E aí